reunião anterior e a considera aprovada. Nos termos do edital de convocação, a presidência vai passar a segunda parte da reunião com apreciação da matéria constante na pauta. A presidência, diante da emergência de saúde pública ocasionada pela pandemia da Covid-19 e da importância da adoção de procedimentos de prevenção à infecção e a propagação do coronavírus, esclarece que a apreciação do veto número 14 de 2019 será realizada de forma remota nos termos da deliberação da mesa número 2737 de 2020, observando-se os dispostos nos artigos 222 e 223 do regimento interno e demais normas regimentais aplicáveis, bem como as seguintes diretrizes. Os parlamentares, número 1, os parlamentares podem se inscrever a partir das 8 horas e 45 minutos do dia da reunião para discutir a matéria pelo prazo de 60 minutos nos termos do inciso 1º do artigo 246 do regimento interno, digitando expressamente para discutir no chat online ou para declarar voto pelo prazo de 5 minutos nos termos do artigo 254 do regimento interno, digitando expressamente declaração de voto também no chat. As inscrições para discussão serão preservadas para as reuniões subsequentes até o encerramento da discussão. Para realizar a parte na discussão, os parlamentares devem se manifestar também pelo chat online, escrevendo expressamente a parte. O deputado que estiver com a palavra poderá passar a palavra a outro deputado na condição de apartiante. Os líderes poderão requerer destaques nos termos do artigo 282 do regimento interno, exclusivamente por meio da plataforma do Cileges até o anúncio da votação da proposição principal. Os parlamentares podem encaminhar a votação da matéria pelo prazo de 10 minutos nos termos do artigo 264 do regimento interno, devendo se escrever a partir do anúncio da votação, digitando expressamente para encaminhar no chat online. Não haverá parte no encaminhamento, assim como acontece nas votações do plenário. Portanto, para resumir, cada deputado poderá falar para encaminhar a votação durante uma hora, para discutir durante uma hora, podendo ceder à parte aos demais deputados, para encaminhar a votação por 10 minutos, sem a possibilidade de ser aparteado. A matéria será submetida à votação nominal e remota pela plataforma do Cileges, na aba votação, onde o parlamentar deverá inserir a senha da reunião previamente informada. Para cada proposição constante na pauta, serão feitas duas chamadas de votação e os parlamentares terão o prazo de um minuto para registrarem seu voto sim, não ou em branco. Concluído o processo de votação remota de cada proposição pela plataforma do Cileges, não será permitida a retificação do voto. Será cancelada, nos termos do artigo 245 do Regimento Interno, a inscrição do deputado que, chamado, não estiver online no sistema de comunicação remota utilizado pela Assembleia. Neste caso, o deputado deverá se inscrever novamente, se ainda quiser fazer o uso da palavra. Havendo problemas técnicos ou perda de conexão, a presidência passará ao próximo parlamentar inscrito para discutir a matéria e, assim que o deputado voltar a se conectar, ele será chamado para continuar seu pronunciamento pelo tempo que lhe restar, desde que ainda não tenha sido encerrada a discussão. Discussão em turno único do veto número 14 de 2019, veto parcial à proposição de lei número 24.439, que autoriza o Poder Executivo a realizar a compensação de dívidas vencidas com crédito tributário, nas hipóteses e nos termos que especifica, e da outras providências. Esgotado o prazo constitucional sem emissão de parecer. Nos termos do parágrafo 2º do artigo 145 do Regimento Interno, a presidência designa relator da matéria o deputado Gustavo Valadares, e indaga de vossa excelência se está em condições de emitir o seu parecer ou se fará uso do prazo regimental. Estou em condições, presidente? Vamos, então, passar a palavra ao... A presidência informa aos deputados que o parecer do relator será também encaminhado aos parlamentares, nesse momento, por e-mail e pelo aplicativo de mensagens WhatsApp, para que todos possam ter conhecimento do parecer, assim como durante as votações presenciais, o parecer fica disponível na mesa. Então, todos terão conhecimento do parecer. Com a palavra o relator Gustavo Valadares, para emitir o seu parecer. Bem, o governador do Estado, nos termos do artigo 90, inciso 8º, combinado com o artigo 70, inciso 2º da Constituição do Estado, opôs veto parcial à proposição de Lei nº 24.439, de 2019, que altera a Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, a qual consolida a legislação tributária do Estado e das outras providências. Passando à fundamentação. De acordo com a mensagem, ouvidos os órgãos com competência para dispor sobre a matéria, o chefe do Poder Executivo concluiu pelo veto aos seguintes dispositivos, inciso 4º do artigo 1º, parágrafo 7º do artigo 2º, artigo 8º e parágrafo 1º do artigo 9º. Passamos, então, à sua análise. O inciso 4º do artigo 1º, vetado pelo governador, acrescenta no rol dos setores econômicos aptos a compensar créditos e débitos, na forma autorizada pelo artigo 1º, o segmento de veículos automotores. O parágrafo 7º do artigo 2º, prevê que, havendo a cessão total ou parcial da dívida para outra empresa sobre o mesmo controle societário do fornecedor, direto ou indireto, prevista no parágrafo 6º, o seccionário da dívida também terá direito à compensação prevista no parágrafo 1º. O parágrafo 1º, por sua vez, dispõe que é vedada a compensação de dívida cujo valor seja objeto de precatório ou de sentença judicial transitada em julgado. O artigo 8º, vetado, em suma, autoriza o Poder Executivo a permitir a transferência de créditos acumulados do ICMS dos fornecedores de que trata o projeto, detentores de crédito acumulado existente em conta gráfica, até 30 de abril de 2019, para contribuintes do imposto localizados no Estado. O parágrafo 1º do artigo 9º, fixa os valores que serão considerados para os fins de transferência de domínio dos imóveis, que poderão ser objeto de integralização de capital na companhia de habitação do Estado de Minas Gerais, Coab, nos termos do capte do mesmo artigo. Este relator concorda com os argumentos trazidos no que se refere ao veto ao artigo 8º. Em vista da crise fiscal enfrentada pelo Estado, agravada por novos fatores de ordem econômica e pela pandemia do coronavírus, entendemos que o veto aos dispositivos que geram impacto financeiro ou possam implicar renúncia de receita pelo Estado devem ser mantidos. Também no que se refere ao parágrafo 7º do artigo 2º, de fato, pela redação aprovada, o seccionário teria um direito mais amplo que o próprio sedente, o que gera dúvidas sobre a remissão presente no dispositivo vetado. O que se questiona é se a referência correta seria ao artigo 1º. Diante da incongruência, também entendemos que o veto deve ser mantido. Por fim, no que se refere ao parágrafo 1º do artigo 9º, a fixação dos valores dos imóveis, de forma que fique inviabilizada sua avaliação prévia para a integralização, contraria a legislação sobre a matéria e pode atrair sanções para o agente responsável pelo ato. Desta forma, o veto deve ser mantido para que os valores figurem apenas como referência e não como imposição, tendo em vista que não houve veto à coluna do anexo que trata dos valores, o que pode ser aprimorado futuramente em uma nova proposta, caso se verifique a necessidade. Entretanto, não podemos concordar com a fundamentação apresentada pelo governador no que se refere ao inciso 4º do artigo 1º da proposição de lei, por entender que a previsão da autorização de compensação para o setor automotivo, por si só, não produz efeitos negativos ao erário. A autorização para o setor poderá ser útil ao Estado nos casos em que exista o risco de perda de investimentos que deixam de criar novos postos de trabalho ou que gerem desemprego de milhares de trabalhadores. Dessa forma, este relator entende que devemos deixar na lei a previsão de tal autorização, só havendo que se falarem prejuízos na hipótese de um poder executivo adotar medidas que, apesar de autorizadas, se caracterizem efetivamente contrárias ao interesse público. Passando, então, à conclusão, em face do exposto, opinamos pela manutenção do veto parcial aos parágrafos sétimo do artigo segundo, ao artigo oitavo e ao parágrafo primeiro do artigo nono, e pela rejeição do veto parcial ao inciso quarto do artigo primeiro da proposição de lei 24.439 de 2019 é o parecer, presidente. Em discussão o veto com a palavra para discutir deputado Arley Santiago. Com a palavra deputado Arley Santiago pelo prazo de uma hora para discutir. Sr. Presidente, nós não estaremos discutindo a não ser rapidamente porque o tema realmente é muito importante e nós temos que votá-lo e não usaremos o tempo regimental. O que eu gostaria de colocar aqui é que ontem numa intervenção minha eu coloquei que os hospitais de hoje à tarde nós vamos ver isso aí tem passado grandes dificuldades e citei como exemplo a Santa Casa de Montes Claros que já teve uma perda de receita de pacientes particulares e de convênios e essa receita desses pacientes formam o bolo que conseguem dar atenção aos pacientes do SUS principalmente porque a tabela ela é completamente deficitária na maioria em quase 99% dos procedimentos do SUS e aí coloquei que muitos recursos tem vindo para as prefeituras e algumas repassam recursos para que os hospitais consigam se manter de pé também já é visto que nesse momento o o presidente da república né e o congresso aprovou de que o hospital que tem um contrato mesmo que ele não cumpra porque não está tendo cirurgias e outros procedimentos ele receberá aquela quantia estipulada no contrato nesse período de pandemia e aí tem outros recursos que vieram para os municípios e eu citei como exemplo o município de Montes Claros onde veio uma verba para ser utilizada no combate ao covid baseada na média e alta complexidade no município de Montes Claros acredito eu não tenho dado completo mas nós temos aí em torno de 90% da média e alta complexidade efetuada pelos hospitais da cidade Santa Casa Universitário da Unimontes Dilson Godinho e Haroldo Torino então veio uma verba de 15 milhões e meio e ninguém dos hospitais sabe se a prefeitura irá repassar alguma coisa desse aumento de teto de média e alta complexidade para os hospitais se aguentarem de pé e sobreviverem e aí nós queríamos então o Carlos Pimenta que até foi bastante deselegante dizendo que essa afirmação não seria verdadeira né e eu educadamente quero pedir então ao deputado Carlos Pimenta que estava querendo mostrar um serviço para o prefeito como se a gente estivesse acusando o prefeito inclusive mais tarde conversando na bancada do norte ele colocou não mas deu a entender que o prefeito estaria embolsando esse dinheiro ora gente todo mundo sabe né que não é feitinho do prefeito Humberto Soto de embolsar nada que não que não seja apenas o salário dele e as coisas a que ele tem direito agora o que a gente quer saber e ele pode inclusive nos informar pode ligar para o reitor Dono Imontes pode ligar para o Maurício da gestor da Santa Casa o seguinte desses 15 milhões e meio que vieram para o município município que tem suas atividades realmente na questão do covid se o prefeito e a Secretaria da Saúde e o Conselho Municipal de Saúde se eles vão repassar alguma quantia para algum hospital é um ato discricionário do prefeito se ele não quiser repassar não vai repassar nada tem que o obriga lá em Itaiobeiras nós vimos que chegou 1 milhão e 400 900 mil foram repassados para o hospital e 500 mil a prefeitura ficou para efetuar ainda então nós queríamos que o presidente da comissão de saúde colocasse como é que tem sido em Minas Gerais mas se ele não tiver esses dados já que ele deveria e pode saber aí das coisas e ontem ele falou que iria procurar a Secretaria Municipal de Saúde se desses 15 milhões e meio que vieram para a questão específica o valor foi com base no teto de média e alta complexidade se vai ser repassado ou não algum recurso para os hospitais se não for é uma decisão aí da prefeitura no mais é colocar essa questão aí do veto em que a gente gostaria de ouvir aí os outros colegas e principalmente a deputada Laura Serrano e o deputado Guilherme Cunha né eu vou pautar a minha votação com estrita observância do que os dois é tem para poder votar porque eles são estudiosos da matéria e além disso eles dois sempre tem a postura de deixar com que a vida do empresário não seja infernizada pelo governo acontece que nesse momento o governo tem suas dificuldades que são muito grandes inclusive trazendo um grande constrangimento ao executivo que é ainda não ter a data de pagamento dos funcionários da educação principalmente e também a falta do 13º de 2019 visto que como não foi pago o 13º de 2018 no ano passado o governador pagou o 13º de 2018 e também pagou o 13º de 2019 para mais ou menos 85% dos funcionários mas a educação acabou ficando de fora então o funcionalismo da educação está sem o 13º e está sem a possibilidade dessa do pagamento da data do pagamento aí e as finanças vão tender cada vez mais a piorar nós então vamos ouvir atentamente para poder pesar o que que está em jogo é o executivo é o governo os órgãos públicos infernizando a vida e dificultando a vida do empresariado e com isso geração de menos impostos pagos de menos postos de trabalho nessa época tão complicada em que tantos já perderam o seu emprego e a outra questão a incapacidade do executivo de arrecadar então eu vou ouvir os outros colegas para poder formar a minha posição e parabenizar o presidente da assembleia nossa mesa nossos líderes a todos os deputados e deputadas que estão no esforço concentrado para poder fazer sempre esse equilíbrio para fazer sempre esse equilíbrio o equilíbrio entre o sufocamento da iniciativa privada e o equilíbrio entre a arrecadação do estado que tem suas contas aí a pagar maneira que a assembleia está se reunindo frequentemente votando dando a sua contribuição né como é o presidente levantou aí né os atos fatos colocação de emendas do covid estão fazendo com que a assembleia legislativa coloque alguma coisa em torno de 300 milhões de reais nessa questão aí do combate a covid então nós queremos inclusive dizer que as emendas parlamentares que às vezes são tão criticadas né elas fazem com que aquele município lá da ponta que já tem um caso de covid que seja uma fonte de receita para ele as emendas parlamentares por isso que nós estamos aí ansiosos para ver o pagamento das emendas impositivas e que o executivo coloque para o presidente Agostinho Patrus algumas emendas extras do ano passado da saúde que ficaram sem pagamento ou desse ano para que na área da saúde que elas possam então ter esse esforço do governo então a questão aí do 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 veto né tá essa dualidade né continua massacrando o empresário ou não tem arrecadação o governo sabe é maior de idade sabe o que tá fazendo mas essa lei ela simplesmente autoriza o governo a poder fazer ela ser cumprida ou não autorização não é obrigação e aí pelo que a gente tá vendo esses vetos aí o governo acha que eles são ruins para o executivo apesar de serem bons para o de serem bons para o empresariado se ele puder trocar uma dívida que o estado tem com ele ou com outro empresário por dívida dele é essa situação e a outra questão né é que o deputado Carlos Pimenta possa realmente nos explicar porque ele entendeu mal e no afã de fazer uma defesa maior do que o necessário né ele coloca como a questão da distribuição de recursos de teto de média e alta complexidade extra que veio para a prefeitura que já está em conta né a gente perguntou se a prefeitura vai repassar alguma coisa para os hospitais né universitário santa casa dius rodinho e aroldorim que são responsáveis por executar a maior parte da média e alta complexidade dos pacientes do SUS se o prefeito não quiser e em nenhum momento em nenhum momento né às vezes a vontade de entender alguma coisa que possa ser colocada de uma forma diferente né em nenhum momento é esse deputado aqui quis dar a entender que o prefeito embolsaria alguma coisa porque não é costume dele fazer isso é uma vida né não fazendo esse tipo de coisa ele não embolsa não agora o dinheiro ficar na prefeitura é uma decisão dele da secretaria de saúde do conselho municipal de saúde né se quiser passar para os hospitais alguma parte ou talvez até no todo ajudaria muito a questão dos hospitais visto que como eu falei a Santa Casa teve 6 milhões de reais em torno de déficit segundo o Maurício e aí para o deputado Carlos Pimenta formar a opinião é dar uma ligada para o reitor da Unimontes para o Maurício da Santa Casa e perguntar desses 15 milhões e meio foi repassado alguma coisa já foi conversado se foi basta apenas informar ó vai ser repassado dos 15 milhões mas os 15 milhões e meio para os hospitais ou 5 milhões ou 1 milhão ou nada é uma decisão que realmente precisam saber para ver a continuidade dessa questão dos hospitais que estão sempre já em dificuldade e hoje a tarde nós iremos é isso era o que tinha para falar senhor presidente obrigado muito obrigado deputado Arley Santiago sempre preocupado com a questão da saúde esse presidente da comissão de saúde com brilhantismo nesta casa passamos agora para discutir com a palavra deputado Sargento Rodrigues pelo prazo de 60 minutos deputado Sargento Rodrigues com a palavra bom dia presidente bom dia aos demais colegas deputados deputadas bom dia ao nosso relator deputado Gustavo Valadares presidente em que pese a preocupação do nosso colega deputado Gustavo Valadares nós não vamos falar os 60 minutos não devido a falta de espaço que nós estamos tendo da tribuna num processo normal presidente dá até vontade de falar os 60 minutos mas levando em consideração nós não estamos podendo usar mais a tribuna que é a grande ferramenta presidente tem que lembrar os colegas deputados e deputadas que a grande ferramenta e que inclusive é slogan da nossa casa presidente que é poder e voz do cidadão para você ser poder e voz do cidadão você tem que ter uma tribuna aberta com transmissão ao vivo igual nós temos numa situação normal eu não estou falando presidente numa situação excepcional de um enfrentamento de uma pandemia conforme nós estamos vivendo na verdade é algo sui generis algo absolutamente extraordinário que nós nunca vivemos eu que estou com 55 anos de idade nunca passei por uma situação como essa não que nem durante os 21 anos de mandato e muito menos os 15 anos de atividade policial mas feito isso presidente não falarei os 60 minutos não eu quero primeiro dizer que nós tivemos aí presidente parcialmente vetado a emenda que nós fizemos lá na comissão de administração foi acatada pelo relator na época o deputado João Magalhães sobre esse projeto de lei quero aqui presidente deixar o seguinte um ponto positivo o acatamento do artigo 9 do artigo 9 que foi transformado na lei 23.510 no dia 20 do 12 de 2019 e esse artigo 9 nós autorizamos o poder executivo a integralizar o capital por meio do aporte de 137 imóveis da companhia de habitação do estado de gerais 4 todos relacionados ao anexo 1 desta lei a transferência dos imóveis a que se refere o CAPT é isento do pagamento de taxa de envolvimento dos demais despesas cartorais que imóveis são esses presidente os imóveis nós estamos nos referindo trata-se das moradias funcionais onde estão morando policiais militares policiais civis bombeiros policiais penais que foram ameaçados de mortes que tiveram que sair das suas respectivas casas então esse é um ponto importante que foi aprovado nós fizemos uma análise aqui junto com a assessoria tivemos uma parte do parado primeiro que foi vetado quanto a os imóveis que deverão ser avaliados novamente eu não vejo grandes problemas em enfrentar na manutenção desta parte do veto não vejo grandes problemas presidente quero dizer o seguinte o que nós esperamos é que o secretário de governo o senhor Igor o secretário possa agilizar junto ao presidente da Coab eu sou Bruno Oliveira Alencar agilizar a pessoa que a gente tem tido um contato eu diria bastante satisfatório uma pessoa de bom trato um administrador oriundo da fundação João Pinheiro portanto tem uma formação na administração pública muito boa nós esperamos que o senhor Bruno Bruno Alencar o presidente da Coab possa imediatamente integralizar esse capital a Coab porque a alegação do secretário de segurança pública o general Mário Araújo é que não havia nenhum recurso para poder fazer reformas e esses apartamentos nós visitamos parte desses apartamentos ali no Residencial das Américas que vem aqui no bairro Betânia região oeste de Belo Horizonte juntamente com a Comissão de Segurança Pública o deputado João Leite participou juntamente conosco desta visita em loco com a consultoria com a TV Assembleia os repórteres fotográficos toda a assessoria de empresas da Assembleia e constatamos presidente que esses imóveis precisam urgentemente serem repassados aos policiais que pretendem fazer a compra desses imóveis então é muito importante integralizar esse capital o mais rápido possível e que a própria Coab tenha condições de pagar taxa de condomínio que ficou atrasada lá por mais de um ano que eles não pagavam a taxa de condomínio e imóveis apodrecendo ruindo nós entramos em um dos apartamentos eu e o deputado João Leite com a imprensa com a TV Assembleia com os repórteres fotográficos da TV Assembleia e registramos esgoto um vaso sanitário com esgoto dentro do apartamento completamente estourado tudo imundo sem ninguém poder fazer nada porque o síndico sequer tinha o pagamento das taxas de condomínio pagas pelo Estado proprietário daqueles imóveis então não não deu certo é necessário que esses imóveis sejam transferidos para os policiais que lá encontram impossibilidades os que moram lá impossibilidades que os policiais que foram ameaçados de morte que tiveram a sua família ameaçada de morte que moram em áreas de risco conforme existe a lei já prevendo tudo isso lei decreto que possam optar pela compra desses imóveis então apelo então parcialmente a lei nos atendeu presidente no artigo 9 mas é preciso o Bruno o Bruno Alencar presidente da Coab que o senhor Igor Eto o secretário de governo entre em campo integraliza esse patrimônio a Coab a Coab coloque em dia o pagamento das taxas de condomínio regularize e abra façam a avaliação desses imóveis imediatamente e abra uma possibilidade para que os servidores da segurança que foram ameaçados de morte eles e suas famílias por assaltantes por traficantes por homicidas possam adquirir esses imóveis porque lá já se encontram há muito tempo já criam seus filhos já estão matriculados em escolas próximas a esposa já se adaptou então é interessante que esses servidores possam adquirir os seus os respectivos imóveis comprando com desconto em folha de pagamento então a princípio presidente com relação a esse veto nós não vemos nenhum problema e está aí acompanhando o relator nesse aspecto desde que nós também presidente já providenciamos aqui um requerimento para que seja pego audiência pública na comissão de segurança pública presidente com a presença do secretário de governo com o secretário de planejamento de gestão com o presidente da Coab para agora de uma forma eu diria rápida fazer a integralização desses imóveis fazer a avaliação dos imóveis e abrir para que os próprios policiais e os servidores de segurança possam adquirir esse imóvel então nesse ponto nós vimos que a matéria foi positiva só para lhe informar deputado sargento Rodrigues temos uma solicitação de a parte do deputado Carlos Pimenta vossa excelência no momento que entender e se entender por gentileza pode passar a palavra para o deputado Carlos Pimenta se desejar perfeitamente eu concluindo aqui passarei uma parte ao nosso colega deputado Carlos Pimenta presidente por outro lado eu queria presidente dizer o seguinte hoje nós amanhecemos com uma matéria do jornal o tempo presidente Agostinho Patrus uma denúncia muito grave do jornal o tempo por falta de EPIs profissionais para as atividades do hospital Eduardo de Menezes da matéria publicada ontem pelo jornalista Lucas Moraes está no portal de ontem portal do jornal o tempo e aqui está o seguinte na unidade que é considerada referência para o tratamento de coronavírus em Minas Gerais denúncias sobre a falta de condições de trabalho provocaram a paralisação dos profissionais do hospital Eduardo de Menezes na região do Barreiro conforme o sindicato único dos trabalhadores em saúde de Minas Gerais os trabalhadores cruzam os braços nesta quinta-feira dia 13 de 8 a 16 somente os serviços emergenciais como os leitos de UTI devem ser mantidos com a escala de 30% diretoria da entidade conta que o principal problema ainda é a quantidade suficiente de equipamento de proteção individual principalmente nesse momento de pandemia inclusive foi encaminhado em documento pelo responsável técnico da unidade que confirma a falta de equipamentos que revela de acordo com a sindicalista há ainda algumas aberrações que acontecem no hospital uma delas é obrigar o técnico de enfermagem a fazer reconhecimento de corpo então é função desse hospital desse profissional o uso de aventais de tecido que é proibido pela Anvisa além de recipiente de plástico onde compartilha álcool em gel e de que não existe há mais de 10 anos no hospital presidente Agostinho Patruso é muito grave a denúncia trazida aqui pelo sindicato o único dos trabalhadores em saúde eu já estou apresentando um requerimento para convocar o secretário de saúde aqui na assembleia é nesse momento estou apresentando o requerimento porque no meio de um enfrentamento de uma pandemia o próprio governo anunciando que o pico o governo do estado o secretário de saúde anunciando que o pico se dará até 8 de junho e aí você não tem o equipamento de proteção individual presidente para o profissional que está diretamente envolvido no combate é algo muito sério muito grave e é uma irresponsabilidade por parte do secretário de saúde e por parte do governador Romeu Zema vou repetir é uma irresponsabilidade por parte do secretário de saúde e por parte do governador Romeu Zema esses profissionais de saúde não podem e não devem e hipótese nenhuma trabalhar sem equipamento de proteção individual a denúncia do sindicato dos profissionais de saúde é muito grave e ela precisa ser apurada e faço aqui presidente um apelo faço aqui presidente um apelo é faço aqui um apelo presidente para que esse requerimento seja votado encarado de urgência porque nós estamos no meio de uma pandemia num problema de saúde e o secretário de saúde tem que vir aqui explicar por que que um enfermeiro um técnico de enfermagem um médico está trabalhando no hospital de referência sem os equipamentos presidente é inaceitável essa essa denúncia e ele tem que vir aqui urgente prestar esclarecimento então o requerimento está sendo apresentado nesse momento presidente Agostinho Patrosa pela gravidade por outro lado é eu quero aqui registrar presidente que eu já tenho aqui pedidos de a parte do Cássio Pimenta do deputado Arles Santiago e do deputado Eli Grilo também então estou com três pedidos de a parte aqui por fim presidente eu só queria mais uma vez e aqui os meus assuntos farei a conclusão mais uma vez ontem ouvindo diversos empresários depois que eu fiz aquelas críticas aqui ao prefeito Alexandre Cali o prefeito de Belo Horizonte eu vi o deputado meu colega de partido deputado Arles Santiago dizer que continua massacrando os empresários o presidente continua massacrando o pequeno comerciante o vendedor ambulante aqui em Belo Horizonte o pequeno lojista aqui em Belo Horizonte o prefeito Alexandre Calil ele tem uma postura arrogante e ditatorial vou repetir o prefeito Alexandre Calil de Belo Horizonte tem uma postura arrogante e ditatorial eu disse ontem no meu encaminhamento no pinga-fogo de ontem vou repetir que quer conhecer o homem e dê poder a ele foi eleger esse moço prefeito de Belo Horizonte ele achou que ele é um xerife que é o dono de Belo Horizonte que ele é o dono da cidade senhor prefeito Alexandre Calil o senhor não é dono da cidade o senhor é administrador da cidade o senhor é o síndico geral de Belo Horizonte o senhor não é dono da coisa pública a coisa pública não lhe pertence então as suas ações devem ser pautadas dentro do princípio da administração pública e um dos princípios que o senhor não pode seguir é o da impessoalidade coisa que o senhor parece não conhecer dentro dos princípios e eu me lembro muito bem que durante um debate que eu tive com o então candidato Alexandre Calil lá na faculdade na PUC ali do do coração eucarístico eu perguntei a ele se ele sabia quais eram os princípios da administração pública e ele disse que era maioria contra a minoria se referindo à composição na Câmara ou seja demonstrava claramente que não tinha nenhum apreço pelas regras que são impostas à administração pública e depois de eleito achou que é dono da cidade que é o ditador de Belo Horizonte o senhor não pode fazer da forma que o senhor fez aqui em frente o bairro de Luz bairro de Luz para quem está nos ouvindo em todo o estado de Minas Gerais bairro de Luz é um bairro que fica aqui presidente a cerca de um quilômetro da Assembleia talvez não chegue a isso a mil metros o prefeito mora ali em frente à Praça Marília de Distil quando o fato da chuva ocorreu com esses estragos em uma semana na porta da casa do prefeito ele arrumou imediatamente imediatamente ele arrumou mas lá no bairro na divisa do bairro Betânia com Vila São Paulo e Bairro das Indústrias que eu conheço muito bem os buracos estão ainda a céu aberto o prefeito desde aquela época até hoje não arrumou ou seja primeiro a porta da minha casa eu arrumo foi isso que o prefeito fez e depois os rédeos mortais que moram na periferia no bairro das Indústrias na Vila São Paulo esse aí espera o quanto for necessário essa é a máxima do prefeito foi assim que ele fez com a guarda municipal durante a greve da guarda municipal ele simplesmente mandou recolher a guarda para dentro do quartel desarmar a guarda de recolher ou seja não teve diálogo não teve como dialogar e hoje presidente os comerciantes ontem eu conversei com vários comerciantes que me deram feedback daquela minha declaração que ontem os comerciantes estão o prefeito Alexandre Caris está destruindo destruindo a vida dos comerciantes e consequentemente a vida daqueles que estão empregados ali naquelas lojas naquele comércio fazendo presidente um estrago um estrago jamais imaginado agora dia 19 de março já fazem dois meses que os comerciantes estão com as lojas completamente fechadas eu queria ver a coragem do prefeito eu queria ver já que ele gosta muito de ser bravatero muitas bravatas dar murro na mesa bater na mesa e se fazer passar de bravo eu queria dessa braveza dessa forma autoritária arrogante que ele trata para tentar pegar canalizar essa energia dele essa arrogância dele para pensar numa forma de reabrir o comércio em Belo Horizonte atendendo todas as leis que nós já aprovamos lá em Brasília aqui no estado e os decretos municipais que por ele mesmo foram baixados como o número de pessoas que adentram a um estabelecimento comercial o uso de máscara pelos profissionais que ali trabalham o uso de máscara por aqueles que ali ingressam para adquirir qualquer produto o controle de álcool em gel o controle na entrada com água sanitária e fora um tapete uma fila ou seja por que ele não utiliza tudo isso porque imagina presidente ontem ao lançar esse áudio um comerciante me disse olha deputado os grandes supermercados vende ovo vende o ovo da páscoa vende o chocolate a pequena lojinha que está ali na esquina não pode abrir o grande supermercado o Carrefour o EPA o Verde Mar vende uma série de produtos que estão lá dentro produtos de farmácia produtos generalizados e que o outro comerciante não pode abrir é muito injusto se o supermercado a farmácia a padaria o açougue o sacolão o depósito material construção eles estão podendo abrir estão exercendo o controle né porque ninguém está falando aqui para o prefeito abandonar a tese do enfrentamento da pandemia não pelo contrário é possível fazer a reabertura do comércio em Belo Horizonte das atividades né econômicas em Belo Horizonte sem precisar destruir a vida dos lojistas do pequeno empresário do micro e pequeno empreendedor ele está destruindo e quando ele destrói a vida desses lojistas ele também está destruindo por consequência a vida dos empregados que dependem daquilo que dependem do emprego não é o caso do prefeito Calil que é empresário é rico mora na zona sua de Belo Horizonte e infelizmente recebe o seu pagamento todo mês ali bonitinho na conta porque vem do dinheiro público dinheiro esse que é pago pelo contribuinte infelizmente o prefeito Alexandre Calil se revelou não só arrogante como um ditador e não quer ajudar as pessoas ele bate no peito agora está falando em também né e montar as barreiras sanitárias tudo bem não tem problema mas faça a reabertura gradual do comércio aqui em Belo Horizonte atendendo as leis que já estão aprovadas exercer o controle das pessoas o controle da sepsia das mãos tudo aquilo que está sendo feito hoje naquelas atividades que podem que estão reabertas né que foram reabertas foram mantidas que podem ser feitas e estendidas as outras esse aqui é o nosso desabafo eu passo a primeira parte presidente concedo a parte ao deputado Carlos Pimenta deputado Carlos Pimenta com a palavra bom dia presidente Agostinho bom dia sargento estou me deslocando agora para Belo Horizonte estou aqui parei aqui perto de Curvelo para poder participar dessa parte do deputado sargento Rodrigues na verdade sargento eu peço desculpas mas eu quero só trazer uma explicação da palavra do deputado Arles Santiago a internet está muito ruim está falhando muito são pequenos trechos e coincidentemente eu conseguir me conectar à assembleia no momento em que o Arlen estava falando eu não quero criar nenhuma polêmica com o deputado Arles Santiago não quando ele disse ontem que os recursos de média e alta complexidade chegaram a Montes Claros e o prefeito estava retendo esses recursos na prefeitura e não estavam passando os recursos para o hospital eu disse muito claro que o prefeito ele sabe o que ele está fazendo ele está fazendo uma grande administração a cidade de Montes Claros ela é muito diferente de outras cidades é a única cidade de todo o grande norte de Minas nós estamos falando quase que da metade de Minas Gerais para cima e ela é responsável pelo atendimento de sede de uma macro região de mais de quase 100 municípios sem contar com os municípios do Jequitionha e os municípios também do sul da Bahia então é uma cidade problemática só para se ter uma ideia da metade dos pacientes que estão internados por covid nos hospitais de Montes Claros mais da metade são de fora são de outros municípios então a prefeitura ela tem que ter esse domínio essa gerência dos recursos que chegam mas eu também concordo de que a alta complexidade exercida também pela Santa Casa de Montes Claros pelo hospital Arudo Turinho hospital universitário e hospital Gilson Gilson Godinho elas são essenciais nesse tabuleiro do atendimento de urgência e emergência ontem eu entrei em contato com a secretária Dulce pedi a secretária Dulce para que possa promover uma reunião com os hospitais de Montes Claros que eles possam passar isso a limpo porque fica aquela sensação de que o dinheiro está chegando de Brasília o governo municipal de Montes Claros o prefeito Humberto Soto com toda a sua coerência capacidade honestidade está mantendo esse dinheiro não é bem assim que as coisas estão acontecendo quem está vivendo a covid no norte de Minas sabe que o epicentro da covid a doença está borbulhando enfervecendo na cidade de Montes Claros por vários casos e também na cidade de Brasília de Minas então já conversei com a Dulce eu acho que não é jogando acusações no ar jogando insinuações no ar que as coisas funcionam não a gente tem que ter a cabeça calma cabeça tranquila para que a gente possa encontrar o melhor modelo de atender a cidade de Montes Claros no norte de Minas então presidente à tarde eu estou aí se tiver alguma outra explicação eu as darei estou levando as explicações da secretária Dulce eu faço questão inclusive de encaminhá-las ao deputado Arlen e qualquer problema que ele tiver ele procura o prefeito eu não sou prefeito de Montes Claros não qualquer problema que ele tiver ele procura a secretária Dulce ele tem essa liberdade de conversar com a Dulce eu não sou eu não vou mandar recado eu também não vou levar recado de ninguém eu estou falando apenas o que eu sei a preocupação que eu tenho e essa preocupação dos hospitais também é minha e nós vamos promover esse encontro entre a prefeitura de Montes Claros e os hospitais os grandes hospitais de Montes Claros um abraço presidente e daqui a pouquinho estaria aí em Belo Horizonte obrigado sargento Rodrigues pela pela parte e vossa excelência como sempre abordando temas importantes né com muita propriedade para a nossa Belo Horizonte para a nossa Minas Gerais muito obrigado obrigado deputado Carlos Pimenta retorna a palavra ao deputado sargento Rodrigues só antes informando deputado que solicitaram a parte deputado Arlen Santiago deputado Eli Grillo e deputado Virgílio Guimarães com a palavra deputado sargento Rodrigues presidente quatro minutos foram concedidos ao deputado Carlos Pimenta quatro minutos concedidos também ao deputado Arlen Santiago com a palavra deputado Arlen Santiago para o seu aparte obrigado sargento Rodrigues muito boas suas colocações essa questão dos militares mesmo eles têm que abrir rapidamente a coab né conheço o Bruno nosso presidente lá e ele tem competência para no máximo em 15 dias estar com esse problema resolvido encaminhado e que aqueles que precisam e querem comprar uma residência e mandar manutenção nela é muito importante sobre a questão também do do de Belo Horizonte eu quero dizer que a gente concorda integralmente com vossa excelência né porque nós não sabemos quando a pandemia irá acabar quando ela irá acabar né e com isso nós vamos matar principalmente todo o nosso pequeno comércio de Belo Horizonte o pequeno lojista né que não pode abrir e o grande né os grandes supermercados podem abrir aí a vontade realmente a gente tem que pedir muito né que cada um que puder abrir na hora que o prefeito né ele puder fazer a gente então cuidar fiscalizar é pedir a consciência das pessoas e a própria pessoa tem que se proteger tem uma lojinha ali que é pequena cabe três pessoas quatro pessoas eu sou o quinto bom eu me afasto um pouquinho espero um pouco todo mundo usando máscara fazendo as coisas adequadamente é essa questão aí do deputado Carlos Pimenta é a gente colocou aí hoje é porque ontem realmente houve uma agressividade muito grande nele de dizer que não era verdade essa questão que a gente estava falando é verdade não foi repassado né é lógico que o que ele quis dar a entender na defesa do prefeito realmente não precisa né a reunião com a Dulce até antes desse desse dessa chegada desse recurso e também com o deputado Marcelo Freitas com os hospitais né foi colocado tinha chegado ainda depois que chegou a notícia que nós temos é que não houve inclusive a gente tem solicitado sempre ao deputado Marcelo Marcelo você que se dá muito bem com o prefeito tenta negociar lá se vai ter alguma coisa para os hospitais os hospitais estão em situação dificílima sempre estiveram e agora sem ter os doentes particulares e convênios a coisa que piorou muito mais ainda uma dificuldade muito grande que corre risco dos hospitais não terem recursos para às vezes pagar a folha de pagamento então nós estamos esperando esse recurso do governo federal de 2 bilhões que deverão vir para os hospitais né e também vimos agora mais uma verba de 8 bilhões e 600 que vão ser distribuídas aí sempre em estados e municípios e hoje à tarde nós vamos esclarecer isso um pouco e essa entrada do Casco Pimenta que é da comissão de saúde para poder chegar para os hospitais e falar o seguinte hospitais vocês não irão receber esse recurso né ou então irão receber uma parte né como eu falei lá em Itaiobeiras chegou 1.400 900 900 foi repassado para o hospital que faz um grande trabalho que tem lá muitas pessoas amigas nossas tanto que nós estamos aí na nossa emenda extra preparando um recurso para poder mandar lá para o hospital de Itaiobeiras como estamos mandando para vários outros aí né e agradeço muito o sargento Uaparte e as suas colocações e realmente nós temos que defender muito nossos policiais e nossos enfermeiros ontem foi do Internacional da Enfermagem quer dizer qual é a comemoração vai trabalhar no Covid sem EPI é muito complexo muito complicado e aqui em Montes Claros nós queremos dizer que nós temos aí ONG como Sertão Solidário Divina Providência vários outros que estão fazendo EPIs e indo lá nos hospitais para doar e acredito que um pouco desse repasse do teto de média e alta complexidade que ele realmente possa ajudar a questão dos hospitais e dou por encerrado não vou tocar mais nesse assunto de maneira nenhuma é uma questão dos hospitais com a Prefeitura de Montes Claros muito obrigado obrigado deputado Arlen Santiago retorna a palavra ao deputado Sargento Rodrigues concedo a parte ao deputado Eli Grilo por três minutos com a palavra por três minutos deputado Eli Grilo deputado prazer muito grande estou com saudade de você viu Rodrigues aquelas reuniões diárias né é ouvir atentamente aí a fala de todos até agora gostaria de dizer seu presidente que a minha parte eu já vou usar agora e depois não vou fazer nenhum pronunciamento até pra questão de tempo né entendo que nós precisamos ser ágeis eu estou aqui usando uma parte que o meu colega meu presidente da comissão de segurança me concedeu e com relação a fala dos dois deputados é o Arlen Santiago e o deputado Caio Pimenta briga de Tubarão Lambari fica na arquibancada não entra de jeito então eu não quero nem palpitar até porque Montes Claros uma grande cidade está muito longe de mim aqui eu estou no Triângulo Mineiro e está lá no norte mas eu gostaria de fazer um comentário a respeito da questão das casas que foi dito aí com muita veemência e com muito conhecimento do deputado Sargento Rodrigues passou lá pela nossa comissão de segurança pública e ele e o deputado João Leite estiveram em loco para fazer uma visita nessas casas e eu acho que o presidente da Coab e o Bruno como disse aí acho que o Arlen Santiago o Bruno tem condição e conhecimento para resolver isso aí em 15 dias não precisa mais porque é isso eu acho que foi preciso ser resolvido lá estão morando policiais militares civis policiais penais pessoas que tiveram que modificar o seu comportamento de vida não só seu mas de toda a sua família para a sua segurança e segurança da sua família deputado tem toda a razão nós participamos ativamente dessa discussão e acho que você tem toda a razão na colocação com relação aí a abertura do comércio eu acho e acho não eu acho que tem que caminhar nesse sentido não se pode abrir uma farmácia que vende chocolate e um comércio pequeno que vende chocolate também ficar fechado é uma concorrência desleal dessa forma é claro não defendo abertura até porque ontem nós tivemos 881 mortes nesse país em razão do coronavírus é um absurdo o que está acontecendo nesse país as pessoas precisam ter um pouco mais de consciência agora se nós estabelecermos que o vendedor que o comerciante vai estar ali esperando o seu cliente da mesma forma que o médico que o enfermeiro espera o paciente de coronavírus dentro da UTI dentro dos hospitais eu acho que ele tem todas as condições de funcionar o seu comércio e é claro o cliente também e com toda a proteção necessária vejo aí a questão do ETI hoje isso não tem mais faltado no Brasil pelo menos é o que a gente tem conhecimento é importante que todo mundo esteja realmente protegido para que o comércio possa ser aberto não podemos recolocar as pessoas correndo risco lá dentro do seu comércio nem o cliente e nem o vendedor nem o comerciante ninguém nós precisamos trazer uma proteção muito aberta nessa fala olha com relação aos equipamentos de proteção do sistema de saúde nós tivemos até o momento 98 mortes de membros e pessoas que estão trabalhando no combate a essa pandemia que pertencem ao grupo de enfrentamento que são os membros da saúde principalmente técnicos de enfermagem e enfermeiros e enfermeiras desse país ontem foi o dia dos enfermeiros e nós tivemos não muito que comemorar pessoas que até então eram reconhecidas mas não da forma que precisavam na forma que mereciam hoje com esse enfrentamento se tornaram heróis e estão aí na linha de frente desse enfrentamento e precisam de todos os equipamentos necessários não podemos continuar perdendo membros da saúde como perdemos até agora olha quem quer ter uma vida boa tem que ajudar quem nos dá essa vida boa e hoje são os membros da saúde que estão fazendo esse enfrentamento e por isso sargento Rodrigues você foi muito feliz nessa colocação ninguém governa com ditatorial é uma forma de conversar de dialogar se nós não abrirmos o comércio com critério não defendo de forma alguma abertura sem critério nós iremos matar os pequenos comerciantes com relação ao veto que nós estamos discutindo aí não tenho dificuldade nenhuma em trabalhar e acompanhar o relator da questão ok? devolvo a palavra aí ao sargento Rodrigues muito obrigado deputado Eli Grilo retornando a palavra ao deputado sargento Rodrigues presidente concedo uma parte por três minutos ao deputado Virgílio Guimarães com a palavra deputado Virgílio Guimarães para o seu aparte presidente deputado sargento eu digo você é uma pessoa da segurança pública uma pessoa ligada à polícia militar mas tem um contato grande com a polícia civil que tem como objetivo não só proporcionar segurança à sociedade aos cidadãos mas também a busca da realidade eu não vou discutir aqui abertura gradual flexibilização se vamos quebrar ou não as normas colocadas a intenção da prefeitura é fazer uma proteção do estado isso está acontecendo o futuro vai responder Minas Gerais vai ser protegido pela sua capital ou não mas eu me inscrevi aqui sargento porque eu não posso aceitar a colocação feita a respeito pessoalmente do prefeito Calil ele mora próximo àquela via que foi reformada era sabidamente um dos dois lugares mais afetados da capital ali na Marília Dirceu é aquele cobre que desce ali da Prudente Moraes tem antigas intervenções caras ali desce pessoas pobres daqueles ônibus ali é uma via troncal de transporte coletivo de pessoas pobres também que tem todos aqueles aglomerados que estão acima de lá nós temos ali só comparável só comparável com a Odereza Cristina isso os televisões mostraram todos mostraram portanto ele tinha que fazer aquela intervenção ali nada tem a ver com a residência dele que apesar de próxima o acesso a residência dele qualquer um vai lá e ver ela tem acesso independente daquele daquele trecho que foi tão afetado um dos mais afetados de Belo Horizonte portanto ele fez de uma maneira correta uma intervenção que mostrou que Belo Horizonte estava sofrida mas não destruída saiu muito bem daquela crise daquele momento difícil e vai sair muito bem ao que tudo e todos os indicadores estão apontando também da crise do coronavírus portanto eu fico aqui a minha não uma defesa que ele não precisa mas um esforço para repor as coisas nos seus devidos lugares e agradeço a sua parte até porque é do seu estilo também proporcionar sempre o debate franco aqui nessa casa muito obrigado deputado virgílio com a palavra deputado sargento rodrigues presidente eu caminharia para o encerramento desde que o deputado alecada silveira júnior pediu uma parte o deputado é d'alvo também pediu uma parte é mas eu não posso aqui deixar de fazer aqui uma resposta ao deputado virgílio guimarães e teve uma postura mais de líder do governo do calil aqui na assembleia dizer o colega virgílio guimarães que líder do governo do calil fica lá na câmara municipal não é aqui na assembleia desativa as críticas por esse deputado são uma constatação se você perguntar a sua colega deputada sua colega deputada Beatriz Serqueira o que ele fez com os profissionais de educação durante a greve o senhor vai saber que a postura dele é de arrogante e ditatorial pergunte ao presidente do sindicato dos profissionais de educação do município se o senhor perguntar lá ao presidente do sindicato dos guardas municipais de Belo Horizonte é a mesma coisa ele recolheu toda a guarda municipal e mandou desarmar é assim que ele lida com uma greve ou seja ele não tem a capacidade de ar isso é muito fácil muito fácil ver isso por outro lado vou repetir eu fui pessoalmente na praça Marília de Dirceu uma semana depois registrei em vídeo está registrado em vídeo eu mesmo não mandei assessor ele arrumou a porta da casa dele uma semana e me estranha muito o deputado Virgílio Guimarães não percorrer o final do bairro Betânia a Vila São Paulo e o bairro das indústrias para ver um monte de buraco que lá se encontra surgir ao deputado Virgílio Guimarães que siga a Tereza Cristina passe pelo bairro Nova Suíça Gamereira Salgado Filho Betânia Nova Sintra Vila São Paulo seguindo ali até o bairro das indústrias o senhor vai ver o que eu estou falando o prefeito não é dono da cidade em que pese ele ter uma postura arrogante e ditatorial ele não é dono eu não pedi o prefeito e não estou fazendo apelo para que ele abra o comércio de qualquer forma até porque nós temos hoje leis federais leis estaduais e decretos municipais que exerce o controle de número de pessoas que adentram no estabelecimento que exerce o controle das pessoas que estão ali trabalhando com uso de máscara das pessoas que adentram o que não pode é a parauns podem funcionar se o EPA pode funcionar se o Carrefour pode funcionar se o Verde Mar o Extra ou seja que vêm em diversos produtos e outros pequenos lojistas não têm a mesma oportunidade infelizmente essa é a situação o prefeito tem uma postura ditatorial o prefeito está destruindo a vida de muitos comerciantes de muitos lojistas e por consequência destruindo a vida daqueles que lá trabalham lá trabalham eu fico muito tranquilo presidente para poder criticar e cobrar porque não tenho nenhum tipo não tenho pretensão inclusive quero deixar isso claro não sou candidato a prefeito de Belo Horizonte aqui no ano de 2020 estou muito à vontade mas sei não tenho cargos na prefeitura de Belo Horizonte não indico ninguém mas eu vejo a forma que o prefeito lida com as pessoas o desrespeito que ele trata os vereadores os vereadores são muito destratados pelo prefeito eles se colocam na posição de imperador de arrogante e ditador essa é a avaliação que eu faço por parte do prefeito indago ao deputado presidente Alencada Silveira Júnior e o deputado João Leite se ainda desejam fazer a parte aí presidente consulta a vossa excelência se podemos continuar concedendo a parte aos demais colegas deputados sim com a palavra deputado Alencada Silveira Júnior para o seu a parte e o presidente um abraço um abraço aos amigos que estão nos acompanhando nessa sessão Rodrigues com relação a praça Maria de Tisseu você passou aqui uma semana mas você viu só ela em frente a drogaria na rua na outra parte da Maria de Tisseu ela não ficou ficou mais 15 dias sem com o buraco e na época ainda falava que o porquê do buraco o prefeito não ia arrumar porque iam falar que era na casa dele e aí nós conversamos na Sudecab porque estava esperando uma verba federal que não veio aí depois sim mandou arrumar já foi um apelo também de todos os nossos vizinhos aqui porque eu também sou vizinho da praça Maria de Tisseu e com o trânsito do ônibus ali e a parte quebrada no início da Maria de Tisseu estava um poeirão danado e ficou ali mais de 15 dias eu posso afirmar vocês devem ter visto o lado da drogaria na Ujo onde passa essa rua que veste da Assembleia agora Rodrigues eu estou preocupado com uma coisa nós estamos vendo muitos prefeitos de Minas Gerais recebendo a verba a verba que está chegando e não usando para o coronavírus está usando com asfalto está usando para isso para aquilo então senhor presidente senhores deputados eu acho que está na hora da gente informar a população em geral de cada cidade quanto é que está chegando no caixa da prefeitura com liberação do governo estadual e a liberação do governo federal eu acho que a própria população que tem que começar a fiscalizar Rodrigues nós não aguentamos mais o pessoal reclamando dessas o que está chegando como é que está a verba o que chegou aqui para a cidade então não adianta colocar num portal da transparência eu acho que nós deputados nós vamos ter que que pegar com o governo e falar olha aqui declaração de você recebeu tantos reais então não ter a população não tem essa informação então estou na área de transparência de toda a população resolver e ter o quantitativo que o governo federal está passando para cada cidade e o quantitativo que cada o estado está dando para cada cidade é um alerta que eu faço a todos os companheiros segundo Rodrigues aproveitando essa parte terceiro dessa parte é o problema que nós temos sério com a com a semig a semig aumentou sim o o o preço da 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 energia para se ter uma ideia num distrito de Itabirito beirão do eixo as pessoas que pagavam cem reais de conta cento e vinte reais não teve o afastamento continuou com a vida da mesma forma é um distrito pequeno que tem ali as contas de luz agora passaram de cento e vinte cento e cinquenta para duzentos e cinquenta teve um aumento não é lá o pessoal foi dedicado isso é papo furado da semig então nós temos que urgente ver como é que nós vamos fazer a conta da sua casa Rodrigues do presidente de todos os deputados aí eu aposto que a minha foi assim minha conta era de trezentos foi para trezentos e oitenta trezentos e novembro e continuou nós tivemos muito pouco nós tivemos um pouco tempo em casa que nós fomos para Itabirito ficamos lá em Itabirito então tudo a semig está aumentando o preço está aumentando o preço sem pensar em ninguém e terceiro abertura do comércio abertura do comércio tem que acontecer como vossa excelência falou relativamente com a segurança com o álcool gel projeto com o pé de lúvio projeto deputado Alencar Suga Júnior instalação de câmaras câmaras para medir as temperaturas aí sim eu fiz uma mudança agora no projeto você enviai para ir peço o presidente para olhar o metrô está instalando as câmaras a Fiat está instalando supermercado Villeforte já está instalando as câmaras e a Assembleia vai ser a última depois de todo mundo instalar que a Assembleia vai fazer o projeto ao contrário do projeto das máscaras quando nós falamos das máscaras quando nós colocamos o projeto o Brasil ninguém falava de máscaras a Assembleia de Minas teve a satisfação de ser a primeira Assembleia a fazer um projeto dessa outra vez então hoje o Brasil inteiro fala então está na hora da gente pensar para esse texto finalizando muito obrigado pela parte continuamos lutando pelo comércio agora é um absurdo também um barbeiro vai trabalhar de máscara com álcool gel tudo mais não poder trabalhar um salão de beleza não poder trabalhar um salão barbearia isso tem que estar trabalhando porque vai entrar uma pessoa hora marcada vai atender o pessoal vai atender de máscara com álcool gel e todas as medidas necessárias e os bancos senhor presidente para finalizar já estão também pensando na instalação das máquinas das câmeras mas sem a sala o que estava pegando no projeto é que o projeto pedia uma sala de triagem para quem estava com a temperatura alta então tirando a sala de triagem todo mundo quer colocar as câmeras para ajudar a população muito obrigado um abraço para você Rodrigues obrigado deputado Alencar da Silveira Júnior retorna a palavra ao deputado Sargento Rodrigues informando a vossa excelência que a solicitação de a parte dos deputados Dalmo Ribeiro Silva e Gustavo Santana obrigado presidente eu queria presidente dizer que também o deputado Alencar da Silveira Júnior e quando eu me referi a praça Marília de Giseu ele disse que 15 dias depois arrumou queria pedir ao deputado Alencar da Silveira Júnior e pudesse pegar também as mãos do deputado Virgílio Guimarães pegar Tereza Cristina vocês podem ler tranquilamente vai lá na vila São Paulo no Bairro de Giseu os dois deputados também estão precisando botar o pé na poeira e verificar como é que o prefeito deixou do lado de lá eu não me importo do prefeito Alexandre Calil arrumar a praça Marília de Giseu no coração da zona sul o metro quadrado mais caro de Belo Horizonte inclusive um PT o IPTU caríssimo que é cobrado em Belo Horizonte o mais caro do país por sinal eu não me importo que ele arrume com a mesma agilidade mas que ele tenha a mesma agilidade a mesma pressa a mesma boa vontade com a periferia o que ele não teve deputado Alencar da Silveira Júnior vossa excelência poderia dar um pulinho lá também lá na Vila São Paulo eu sei que vossa excelência conhece lá mas tem muito tempo que não vai é bom vossa excelência comparecer lá e botar o pé na poeira para ver como é que os favelados como é que a periferia ficou com a Tereza Cristina o restante da fala do deputado Alencar da Silveira Júnior presidente eu concordo em grau do origênio e eu quero aqui presidente aproveitar e fazer um apelo a vossa excelência nesses projetos que nós vamos votar inclusive os que nós já transformamos em lei presidente é preciso que a gente coloque no projeto de lei que as câmaras municipais sejam informadas quinzenalmente quinzenalmente e que o Estado também informe a Assembleia nós temos aqui o exemplo da denúncia mais cedo presidente do Hospital Eduardo de Menezes então é possível a gente fazer isso que o Estado informe quinzenalmente e disponibilize via meio eletrônico na sua página do Portal Transparência e as prefeituras para que quinzenalmente possa ser informada as prefeituras como é o caso de Belo Horizonte todos os outros que nós já voltamos aqui os vereadores eles precisam saber como que o dinheiro está sendo gasto o que está sendo gasto da forma que está sendo gasto onde não teve a licitação por que que não teve tudo isso precisa ser informado inclusive presidente sugiro a vossa excelência que também faça isso aqui no Estado né eu passo a palavra presidente ao deputado né ao deputado Dalmo Ribeiro Silva para que eu possa também fazendo da palavra nesse aparte por três minutos com a palavra deputado Dalmo Ribeiro Silva para o seu aparte bom dia bom dia presidente agradeço muito o sargento Rodrigues pela concessão do aparte presidente hoje é um dia muito importante para Minas Gerais e vossa excelência como sempre capitaneou esse grande momento está na pauta hoje na Câmara Federal o projeto de lei 5.919 que cria o Tribunal Regional Federal de Minas Gerais então presidente vossa excelência que fez o momento um trabalho magnífico extraordinário trazendo para a Assembleia em números pares uma representatividade jurídica de todo o Estado de Minas Gerais é um momento muito importante nesse dia sabemos presidente que o presidente Maia não está com intenção de manter na pauta esse projeto é um absurdo então esse momento para Minas com certeza é dos mais significativos sabemos o trabalho que o ministro e mineiro Noronha tem feito esteve conosco a convite de vossa excelência do deputado Roberto Andrade estivemos em audiência na sua presidência com vários deputados tantas reuniões audiências que foram feitas sobre a liderança de vossa excelência para que isso possa ocorrer então quando falo que esta pauta hoje tem que permanecer e este projeto não poderá ser retirado porque ele vai na contramão de Minas Gerais então eu quero pedir a vossa excelência pela sua representatividade que tem pelo seu reconhecimento que Minas e o Brasil tem pela vossa excelência um dos políticos mais atuantes de Minas Gerais e como presidente da Assembleia faça um contato com o presidente Rodrigo Maia insista com ele para não retirar da pauta porque este projeto sem dúvida alguma vem trazer a Minas acima de tudo um trabalho muito necessário teremos uma redução de 40% de processos que estão ainda aguardando decisões então eu quero mais uma vez como presidente da comissão de função e justiça como acima de tudo como mineiro de nossa região e de Minas renovar a vossa excelência parabenizando todo esse trabalho que vossa excelência trouxe para a Assembleia é uma demanda importantíssima é uma pauta das mais importantes que a Assembleia tem hoje nos olhos para Brasília então eu tenho certeza que com o seu contato com a sua interferência esse projeto será aprovado quero mais uma vez agradecer muito o nosso ministro Noronha que desde o primeiro momento esteve conosco no início desse ano numa reunião das mais concorridas que vossa excelência nos convocou eu tenho certeza que teremos um grande passo hoje para Minas Gerais com aprovação da criação do TRF6 da nossa Minas Gerais então fica aqui presidente a minha saudação que vossa excelência é um grande responsável de ter trazido para a Assembleia essa pauta importante para todos os mineiros muito obrigado presidente muito obrigado deputado Dalmo Ribeiro Silva retornando a palavra ao deputado sargento Rodrigues presidente concedo uma parte ao deputado Gustavo Santana por três minutos com a palavra seu aparte deputado Gustavo Santana senhor presidente senhoras e senhores deputados obrigado aí sargento Rodrigues por ter me concedido essa parte vai ser muito rápido hoje senhor presidente mas não poderia deixar aí de continuar as palavras do nobre deputado Alencar da Silveira Júnior aonde temos que ter uma preocupação muito grande com a empresa Semig várias reclamações já chegaram em meu gabinete senhor presidente do abuso e do roubo não tem outra palavra não do roubo que a Semig está fazendo com consumidores uma empresa que é considerada pela sua incompetência uma empresa considerada que é a empresa que mais taxa do Brasil em termos de energia olha aqui senhor presidente estou com a conta em aberto como para dar exemplo o Alencar falou na minha residência era 175 quilowatres hora o consumo mensal 185 essa sempre foi a média que vem destacada em todos os meses e nesse mês agora senhor presidente veio 443 quilowatts sem aumento de gente na minha casa lógico que nesse período de pandemia pode ter aumentado um pouco sim mas triplicar é um roubo que está acontecendo se está acontecendo isso comigo com certeza está acontecendo com vários ministros são várias reclamações e eu peço que a comissão de consumidores dessa casa defesa dos consumidores entre aí nessa casa com requerimento e eu gostaria de apresentar o requerimento a vossa excelência senhor presidente que convocasse o presidente da SEMIG pois no momento desde pandemia onde a economia está dando problema no bolso dos meninos dos pais de família nós não podemos deixar que a SEMIG roube dos cidadãos das cidadãs de bem então são essas minhas palavras nessa parte obrigado sargento Rodrigues e obrigado senhor presidente com a palavra deputado sargento Rodrigues para continuar o seu pronunciamento presidente eu já concluo quero agradecer a vossa excelência pela paciência na verdade eu me programei para fazer uma uma fala em 15 minutos e lhe confesso presidente que falei em 16 aproximadamente 16 minutos era meu cálculo 15 minutos falei em 16 mas diante dos pedidos de aparte presidente eu não vi como não concedeu a parte aos colegas deputados vossa excelência sabe é aquele aquele desabafo que eu fiz lá no início todos nós queremos ter o nosso tempo a tribuna livre porque poder e voz cidadão você tem que ter voz e voz a gente tem com a tribuna então todos os nossos colegas deputados e deputadas querem fazer uso não quero aqui agradecer vossa excelência pela 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 condição dos trabalhos quero parabenizar inclusive o deputado Dalmo Ribeiro muito bem lembrado presidente precisamos novamente erguer a voz de Minas Gerais para defender aqui o TRF 6 certo é muito importante a defesa do TRF 6 e vossa excelência liderando esse processo seria muito importante e nós todos nós aí cortecando todo o apoio e somando esforço com vossa excelência cada um com seus contatos com deputados federais senadores por Minas Gerais novamente fazer um novo encontro presidente para que a gente possa cobrar do presidente Rodrigo Maia nós não podemos perder essa oportunidade e deixar esse momento esfriar então da mesma forma do deputado Dalmo eu não só parabenizo vossa excelência como também faço um apelo a vossa excelência para que vossa excelência volte a liderar o processo para a gente hipotecar esse apoio e cobrar a instalação do TRF 6 aqui em Minas Gerais parabéns muito obrigado encerra as minhas considerações e faça minha inscrição para a declaração de voto mais tarde obrigado presidente muito obrigado deputado sargento Rodrigues não há mais oradores inscritos encerra-se a discussão votação em turno único do veto número 14 de 2019 veto parcial a proposição de lei número 24 1439 que autoriza o poder executivo a realizar a compensação de dívidas vencidas com crédito tributário nas hipóteses nos termos que especifica e da outras providências com a palavra para o encaminhamento de votação deputado Cássio Soares alô agora sim bom dia senhor presidente bom dia nobres colegas deputados deputadas especialmente nesse momento agora os deputados e deputadas do bloco liberdade progresso eu gostaria de deixar claro aqui que a assembleia está dando passos importantes para a solução dos problemas de Minas Gerais quero cumprimentar vossa excelência presidente pela sensatez com que está conduzindo esse momento de crise e essa sensatez talvez seja uma das características raras nesse momento de crise em que as pessoas estão muito tensas nervosas e saber como conduzir um período tão dramático que a nossa sociedade a nossa comunidade vive mas por outro lado vossa excelência está sabendo conduzir da melhor maneira possível o nosso parlamento para que Minas Gerais possa passar com menos prejuízos possível esse momento mas não quero me alongar porque já temos momento para votação eu gostaria apenas de orientar os deputados do bloco liberdade progresso que nós teremos duas votações a primeira delas são três dispositivos com parecer pela manutenção do veto ou seja votar sim conforme o parecer do relator e depois um dispositivo com parecer pela rejeição votando não então a primeira votação são desses três primeiros dispositivos com parecer pela manutenção e depois o dispositivo com parecer pela rejeição esse é o nosso encaminhamento para o bloco liberdade progresso senhor presidente muito obrigado deputado Cássio Soares encaminhando portanto a votação acompanhando o relator com a palavra para o encaminhamento da votação deputado Gustavo Aladares senhor presidente deputadas deputados em especial os deputados do bloco sou Minas Gerais nós teremos assim como disse o deputado Cássio Soares duas votações a primeira os três dispositivos comparecer pela manutenção do veto então na primeira votação eu encaminho para que os deputados do bloco só Minas Gerais votem sim e depois na segunda votação nós temos o parecer pela rejeição de uma emenda então não então nós votaremos sim na primeira votação não na segunda votação seguindo aquilo que está no parecer que foi encaminhado a cada um das senhoras e dos senhores deputados este é o encaminhamento presidente muito obrigado deputado Gustavo Valadares com a palavra para encaminhar deputado André Quintão com a palavra o líder do bloco democracia e luta deputado André Quintão bom dia presidente bom dia deputados deputadas bom dia deputado relator Gustavo Valadares parabenizá-lo pelo trabalho e também pela máscara modelo de máscara lei que está usando hoje após a análise da nossa assessoria coletiva assessoria do bloco democracia e luta nós orientamos aqui os deputados e as deputadas a votarem com o parecer do relator portanto votaremos sim para os dispositivos com o parecer pela manutenção do veto e votaremos não para o dispositivo comparecer pela rejeição essa é a orientação então do bloco democracia e luta agora eu não poderia presidente deixar aqui rapidamente dar duas sugestões a primeira essa é a primeira votação de veto remota da história da Assembleia então absoluta novidade que é resultado do esforço de vossa excelência do entendimento dos líderes e compreensão dos deputados e deputadas para agilizarmos o restante da pauta então nós talvez para os próximos pudéssemos ainda que de maneira informal ter um processo de conhecimento prévio do relatório antes do dia a grande diferença da votação remota para votação presencial é que na votação presencial nós temos o prazo de seis reuniões para discutir o veto na remota regimentalmente também mas por uma questão de bom senso se nós temos dez vetos e seis reuniões de discussão nós precisaríamos de 60 reuniões remotas para esgotar então o ideal é que a gente ao marcar a reunião de votação do veto a gente proceda no mesmo dia caso sejam necessárias as seis reuniões é regimental nós temos que seguir o regimento mas é importante para que a gente já essa é uma demanda que eu estou aqui levando inclusive em nome de deputados e deputadas do bloco democracia e luta e a segunda sugestão presidente nós sabemos que a tribuna é o espaço por excelência do parlamentar nós sabemos disso todos nós utilizamos muito dela agora se todos os 77 deputados se a gente partir do princípio que todos os 77 deputados e deputadas tem esse direito nós não atingiríamos o objetivo central que é a votação eu acho de certa forma até eu fico me imaginando nós teríamos tantos assuntos como aqueles que foram debatidos hoje e pela manhã assuntos importantes eu mesmo que sou de Belo Horizonte teria várias opiniões mas não acho adequado porque nós estamos discutindo é o veto as situações específicas a gente tem a terça-feira à tarde para discutir inclusive vinculando aos projetos em pauta então eu queria deixar essa sugestão aí para que a gente pudesse num trabalho de entendimento com deputados e deputadas reservar essa discussão somente para o assunto pertinente imagina se a gente fosse discutir agora pela manhã esse retorno às aulas da rede estadual eu até estou sem entender se está prevalecendo a liminar ou não a questão do Bolsa Merenda que está deixando de atingir milhares de crianças e jovens em Minas Gerais mais de 100 mil casos sem testagem em Minas Gerais são assuntos importantíssimos eu gostaria de discutir queria até me inscrever para fazer a discussão pela importância mas por questão de bom senso todos os deputados e deputados estão hoje pela manhã focados em votar o velho então sei que não é de responsabilidade de vossa excelência depende mais do entendimento dos líderes com os deputados e deputadas mas eu tenho certeza que esse incômodo que eu tive alguns outros deputados e deputados tiveram porque também gostariam de explicitar outros assuntos mas não podem então a tribuna é muito importante mas ela é importante para todos todos e todas cada vez sendo utilizada para o objetivo adequado então é isso presidente mas o encaminhamento é esse sim para os dispositivos comparecer pela manutenção e não para os dispositivos comparecer pela rejeição muito obrigado deputado André Quintão orientando também a votação no acompanhamento do relatório com a palavra para encaminhar a votação deputado Sargento Rodrigues parece que temos problema com o deputado com a conexão do deputado Sargento Rodrigues vamos aguardar um pouco mais não há outros oradores escritos para o encaminhamento da votação não conseguimos ter nem a imagem nem o som do deputado Sargento Rodrigues deputado Sargento Rodrigues ok com a palavra deputado Sargento Rodrigues para encaminhar a votação problema com a conexão do deputado Sargento Rodrigues presidente ok com a palavra deputado Sargento Rodrigues está muito baixo alô presidente pode falar deputado estamos te ouvindo e sua imagem está na TV Assembleia pode falar obrigado presidente bom presidente eu vi aí algum caminhamento aí do líder da oposição eu entendo que perguntei ontem vossa excelência fora dos microfones falei da importância que nós tínhamos da abertura dos trabalhos eu sei eu sei que a gente precisa votar algumas matérias mas eu acho que também não dá para reduzir já que vossa excelência encaminhou uma mensagem aí para todos nós dizendo claramente presidente que não iria colocar qualquer obstáculo para qualquer deputado que quisesse fazer o encaminhamento da matéria ou discutir pelo prazo regimental quero aqui presidente fazer uma observação a vossa excelência me parece que o deputado João Vitor Xavier tentou se inscrever para discutir não conseguiu ele mandou uma mensagem e parece que não sabe como que não conseguiu se inscrever pediria a vossa excelência depois que disse aí a assessoria para dar uma olhadinha porque que o deputado não conseguiu falar mas penso para dizer o seguinte presidente é necessário que a gente tenha esse espaço eu disse a vossa excelência queria falar 15 minutos falei 16 ou 17 minutos mas em face dos pedidos de aparte que foi provocado por um deputado por outro deputado a gente foi concedendo os apartes mas tudo bem que a gente possa até não precisar utilizar presidente o tempo de uma hora mas também querer reduzir drasticamente demais também o tempo fica muito ruim eu até sugiro a vossa excelência que a gente possa até trabalhar um tempo menor mas imagine presidente que regimentalmente a gente queira fazer obstrução ao veto se isso acontecer se a gente não conseguir utilizar esse instrumento então eu vejo que nós precisamos reunir eu preciso porque hoje presidente vossa excelência tem reunido com os líderes isso é fato vossa excelência reúne com os líderes ouve os líderes e tem tomado decisões mas os líderes não tem conseguido reunir conosco então é necessário inclusive presidente eu estou aqui dando uma sugestão publicamente para que o líder o líder de cada bloco reúna com seus liderados para que a gente possa também opinar sobre essas medidas que estão sendo adotadas para que o líder possa ter condições de ir para a reunião do colégio de líderes com vossa excelência numa situação diferenciada entendeu presidente então é nesse sentido que eu queria deixar aqui consignado já encerra as minhas palavras fazendo esse alerta aí e esse apelo a vossa excelência muito obrigado deputado sargento Rodrigues com a palavra para encaminhar a votação deputado João Vitor Xavier com a palavra deputado João Vitor Xavier para o encaminhamento da votação muito bom dia presidente muito bom dia a todos que nos acompanham eu queria apenas agradecendo a deferência do deputado sargento Rodrigues apenas registrar que eu tentei fazer uma parte que acabou não sendo possível mas agradeço a ele a generosidade a boa vontade a extensão agora na sua fala do nosso direito de manifestação eu quero fazer coro a fala do deputado sargento Rodrigues e com todo respeito amizade carinho que eu tenho pelo deputado André Quintão que considero um homem muito qualificado a par das divergências ideológicas que temos considero um homem muito qualificado e um homem de bem mas se nós buscarmos a etimologia da palavra parlamento percebe-se claramente que parlamento a base do parlamento é exatamente a fala então a votação ela não pode se sobrepor a fala parlamento não é fábrica de salsicha onde o que importa é a produtividade e a quantidade o que se importa é a qualidade daquilo que é tratado e o próprio termo o nome parlamento remete a fala remete ao falar remete ao discutir remete ao debate de ideias e sempre que o debate de ideias fica diminuído ou fica tolido o próprio parlamento por si só fica diminuído e fica tolido também a Assembleia de Minas Gerais compreendemos todas as dificuldades do momento para todos os setores para todas as pessoas para todos os parlamentares mas é fundamental que a Assembleia de Minas discuta o retorno a sua atividade dentro do seu regimento normal dentro do regimento consagrado por essa casa em sua maioria votado e não apenas por uma parcela dessa casa que é o colégio de líderes da casa o colégio de líderes é uma representação simbólica que se desdobra numa representação também simbólica dos deputados através do seu presidente e nós como deputados em conjunto dos 77 somos a representação de um todo da população mas quanto mais se diminui aqueles que representam menor é a representação democrática do processo então pelo bem da democracia pelo bem do parlamento de Minas pelo bem daquilo que significa o parlamento em sua essência é fundamental que a Assembleia de Minas discuta a possibilidade de um retorno ao seu trabalho às suas comissões ao seu funcionamento mais amplo dentro daquilo que prevê o seu regimento há de se destacar e de se considerar o esforço extraordinário feito pela Assembleia pelo corpo técnico pela direção da casa pela mesa da casa para que pudéssemos de maneira emergencial votar os projetos que foram votados de combate à pandemia no entanto nos parece que outros projetos e outras questões importantes para o Estado e para Minas Gerais que transcendem a questão da pandemia elas começam a se fazer necessárias e em se fazendo necessário seria fundamental que isso ocorresse e acontecesse dentro daquilo que dita o regimento interno da casa em sua inteireza e não através de uma parcela decidida pelo colégio de líderes e pela mesa da casa é importante para a democracia é importante para o processo democrático é importante para a representação dos mais de 20 milhões de mineiros representados na casa quanto mais o poder é concentrado menos o povo se faz presente nessas decisões a Câmara Municipal de Belo Horizonte que destaca-se não teve a capacidade que a Assembleia teve para funcionar de maneira remota e isso é um ponto a ser destacado para o bem da Assembleia de Minas para o esforço coletivo de todos se não tiveram essa capacidade pelo menos nesse momento eles têm a coragem de entender a função do parlamento e voltar nós somos tratados como excelências e o que significa o termo excelência também sua origem e etimologia pessoas que são excelentes e excelências no momento são os médicos são os fisioterapeutas são os enfermeiros que estão arriscando a sua vida às vezes com salários ínfimos dentro dos postos de saúde então não há motivo com toda a estrutura com toda a condição que temos com o tamanho do plenário que temos com a estrutura que tem a casa de vários auditórios de vários plenários de toda a condição que não nos falta que nos é dada para trabalhar que não tenhamos a condição de trabalhar não é arriscado para o parlamentar sentar na assembleia com distanciamento talvez com uma nova conformação do plenário distanciando mais o espaço entre uma cadeira e outra às vezes abrindo um espaço maior mas não é sacrifício para o parlamentar e nem é risco para o parlamentar estar dentro do parlamento votando de acordo com aquilo que é desejável pela inteireza do seu regimento interno pela constituição do estado de minas gerais que nos considera representantes do povo creio que isso é uma obrigação inclusive de todos nós como deputados é óbvio temos pessoas que estão em idade de risco é óbvio temos pessoas que estão em grupo de risco e para essas pessoas sim poderíamos discutir uma condição excepcional mas para a grande maioria dos deputados é plenamente possível que estejamos presentes ao espaço democrático ao parlamento da assembleia para podermos apreciar as questões esse modelo que está interessa a poucos a muito poucos e eu tenho absoluta certeza que quando se prevalece a vontade de poucos se fragiliza por si só a democracia no estado de minas gerais então o parlamento de minas precisa voltar a funcionar em sua interesa com os debates que são tradicionais típicos típicos e necessários do parlamento retomando mais uma vez a origem do termo parlamento parlamento quer dizer discussão quer dizer debate o pai de todos os parlamentos que é o parlamento britânico que não se curvou a guerra ou a duas guerras mundiais fora outras tantas que tiveram ele continua funcionando em seu plenário com a presença daqueles parlamentares que acham que vem funcionar e aí podemos partir do parlamento mais importante do mundo que é o da Inglaterra ao parlamento que está mais próximo de nós que a Câmara Municipal de Belo Horizonte que também voltou inclusive com decisão judicial contrariando a vontade de alguns poucos da Câmara Municipal a sua votação todos os deputados são instruídos todos tem condição de ter máscara a casa nos dá uma farta estrutura de trabalho e acho que é perfeitamente possível que possamos trabalhar com o distanciamento social necessário com alguns deputados que entenderem que são grupo de risco trabalhando de maneira remota mas é bem possível que a Assembleia volte a funcionar em sua interesa fazendo justo como bem disse ao deputado Sargento Rodrigues ao seu papel que é de poder e voz do cidadão porque só assim conseguiremos cumprir as nossas funções percebi dois deputados deputado Gustavo Santana e deputado Alencar da Silveira falando a respeito da CEMIG nós tivemos recentemente representantes da CEMIG participando da casa e curiosamente a comissão de Minas Energia que é a comissão pertinente mais ligada à CEMIG não participou dessa sabatina o que mostra a fragilidade do processo democrático que estamos vivendo no momento quero destacar também deputado Sargento Rodrigues para vossa excelência não se assustar com a forte e firme defesa do PT ao governo Calil o PT participa desde sempre do governo Calil e participará até o seu final estão governando juntos indicaram a grande maioria dos secretários ao município de Belo Horizonte podem até fazer um favor para o Calil de lançar algum candidato que atenda aos interesses do prefeito de Belo Horizonte mas fazem parte governam juntos tem a grande maioria dos secretários junto com o PSOL é essa trinca que governa em Belo Horizonte Calil com o PSOL e com o PT e quero aqui por fim destacar uma outra preocupação grande que tenho nesse momento ao ver tantos projetos de calamidade pública sendo aprovados na Assembleia Legislativa de Minas Gerais já estamos vendo pelo interior de Minas verdadeiras barbaridades acontecendo e creio que foi dito aqui pelo deputado Alencar ou pelo deputado Sargento Rodrigues nós temos vice-prefeito usando dinheiro da pandemia para fazer asfalto prefeito usando dinheiro da pandemia para atender interesses eleitorais em ano de eleição e isso é o mínimo porque enquanto estão fazendo asfalto ou atendendo interesses eleitorais que acabam esbarrando no povo menos mal não é desejável mas é menos mal pior é o que veremos daqui a algum tempo uma maré de corrupção sem precedentes na história de Minas Gerais provavelmente teremos mais casos de corrupção do que casos de coronavírus em todo o Brasil e olha que já temos muitos casos de coronavírus no Brasil mas os casos de corrupção conseguirão se sobrepor por esses cheques em branco que estão sendo dados que são os ritos de calamidade tem prefeito de cidade que não tem um caso um caso sequer de coronavírus pedindo calamidade pública e nós veremos o desdobramento disso ao longo dos tempos veremos o desdobramento disso ao longo dos próximos meses com uma corrupção endêmica em Minas Gerais e em todo o Brasil com superfaturamento com corrupção com desvio de dinheiro público com apadrinhamento de obras por protegidos de prefeitos de governadores em todo o Brasil essa história já começou na compra dos respiradores onde vimos uma diferença brutal e em muitos casos inexplicável do valor pago pelos respiradores e veremos isso todos os dias daqui pra frente com casos e mais casos de corrupção se repetindo em todo o estado de Minas Gerais então é por isso que tomei a decisão de me manifestar de maneira contrária a esses decretos de calamidade pública pra que os prefeitos se submetam minimamente a lei 8666 que regula no estado de Minas Gerais e em todo o Brasil é óbvio que é uma lei federal as licitações que se não são o objeto ideal porque sabemos que há problemas inclusive com licitações pelo menos diminui a excrescência que estamos vendo e que veremos para todos os cantos do Brasil o povo morrendo pelo coronavírus o povo morrendo sem saúde sem educação sem infraestrutura e um monte de gente ficando rica nas costas da pandemia que infelizmente assola o Brasil eu não sei como é que está a questão de tempo já encerrou estão cumprindo as regras eu encerro a minha fala muito obrigado deputado João Vitor Xavier está encerrado o encaminhamento a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal e remoto as deputadas e os deputados que desejarem manter o veto registrarão sim e os deputados que desejarem rejeitá-lo registrarão não a presidência lembra ao plenário que o veto será rejeitado se obtiver no mínimo 39 votos contrários em votação o veto ao parágrafo sétimo do artigo segundo ao artigo oitavo e ao parágrafo primeiro do artigo nono comparecer pela manutenção em votação aí ó pode você está acompanhando acompanhando a primeira votação do veto 14 relativa ao projeto de lei 24.439 do próprio governador quatro dispositivos foram vetados por ele depois que o texto tramitou aqui na casa e neste momento a votação é pela manutenção de três de três vetos conforme o parecer do deputado Gustavo Valadares que explicou que estes dispositivos podem impactar no caixa do estado um dos vetos em relação ao parágrafo sétimo do artigo segundo o texto que saiu daqui relativizava a proibição do uso dos créditos em caso de dívidas que fazem parte de precatórios ou sentença judicial transitada em julgado para o governador essa relativização estava imprecisa no texto e poderia dar margem a interpretações diversas criando assim uma insegurança jurídica A presidência vai proceder a segunda chamada de votação informo que através dos siléges em votação Também foi vetado o artigo oitavo que criava um sistema de livre transferência de créditos acumulados pelos contribuintes dos setores de energia elétrica serviços de telecomunicação combustíveis e veículos automotores Segundo a mensagem do governador esses segmentos possuem créditos acumulados de 2 bilhões de reais que poderiam ser transferidos a quaisquer contribuintes localizados em Minas de variados setores econômicos para a dedução do imposto a pagar por esses contribuintes mas essas transferências se dariam segundo o governador a revelia das atuais regras e condições o que potencialmente significa o impacto negativo na arrecadação corrente do ICMS votaram sim 58 senhoras e senhores deputados votaram não três senhores deputados e votaram em branco três senhoras e senhores deputados portanto está mantido o veto ao parágrafo sétimo do artigo segundo ao artigo oitavo e ao parágrafo primeiro do artigo nono da proposição passamos agora a próxima votação votação em votação o veto ao inciso quatro do artigo primeiro comparecer pela rejeição pela rejeição em votação neste segundo momento de votação os deputados estão analisando o parecer do relator que é pela rejeição do veto de acordo com o deputado Gustavo Valadares ele opinou por derrubar esse veto relativo ao inciso quarto do artigo primeiro que inclui o segmento de veículos automotores entre aqueles beneficiados pela compensação tributária o governador alegou que este setor não estava previsto no texto original enviado ao legislativo e assim não teve medido o impacto financeiro dessa inclusão mas o parecer do relator é contrário porque diz que entende que essa autorização ela poderia ser útil ao estado nesse momento nos casos em que exista o risco de perda de investimentos que deixem de criar novos postos de trabalho ou que gerem desemprego de trabalhadores segunda chamada o parecer é pela rejeição aqueles que devem que querem acompanhar o relator devem votar não em votação esta é a segunda chamada para votação desta parte do veto foi desmembrada em duas partes primeiro os deputados votaram pela manutenção de três vetos do governador e agora estão votando pela rejeição de acordo com o parecer do deputado Gustavo Valadares de acordo com o A presidência, vamos então ao resultado, a presidência informa, votaram não 58 senhoras e senhores deputados, votaram sim 3 senhores deputados, votaram em branco 4 senhoras e senhores deputados, portanto está rejeitado o veto ao inciso 4 do artigo 1º da proposição. Iniciamos agora o processo de declaração de voto, com a palavra para declaração de voto, o deputado Dalmo Ribeiro Silva, com a palavra o deputado Dalmo Ribeiro Silva, pelo prazo de 5 minutos. Muito obrigado presidente, quero parabenizar o nosso relator, nosso líder deputado Gustavo Valadares, pelo seu parecer bem fundamentado, prova inclusive da sua acolhida pelos parlamentares nesta reunião. Eu gostaria de tratar assim um assunto importante a todos nós, em primeiro lugar, enaltecendo o trabalho de nosso governador Zema, não tem medido esforços em todos os lados, em todas as bandeiras, particularmente na saúde, dando assim uma atenção muito especial aos nossos hospitais, aos nossos municípios e particularmente também com o pagamento das emendas parlamentares, que vossa excelência tanto tem dependido esta pauta, que com certeza irão viabilizar grande parte de recursos aos nossos municípios. Há muito tempo os nossos municípios estão aguardando mesmo o pagamento, a liberação das emendas, mas nós entendemos a situação que está passando em Minas Gerais e o governador, certamente com muita coerência, procurou sempre, inclusive dentro da possibilidade financeira que é do trabalho do Estado, pautar inclusive fazer esses encaminhamentos aos hospitais, aos municípios e particularmente à saúde para combate dessa pandemia. Eu quero destacar a importância do governador quanto aos nossos servidores. Está previsto agora para dia 15 o pagamento dos servidores da segurança e da saúde, muito corretamente. Eu acho que é um momento importante. Mas eu quero trazer aqui um apelo ao governador e faço em nome de centenas, milhares de servidores da educação. É muito importante também que possa entrar na próxima pauta de prioridade de pagamento, o pagamento dos servidores da educação. Nós sabemos que há muito tempo estão aguardando, trabalhamos muito desde o ano passado para pagamento do décimo terceiro, mas não houve possibilidade, em decorrência à questão mesmo da não liberação do nióbio. Nós sabemos essa dificuldade que enfrentamos e temos certeza agora que no próximo pagamento o governador reverterá sua atenção ao pagamento dos servidores da educação. É uma pauta que a gente está sempre defendendo e eu tenho certeza absoluta que isto aí irá atender os anseios de todas as servidores, todos os servidores de nosso estado de Minas Gerais. Quero destacar também, que encontra na pauta amanhã, a declaração, o reconhecimento da calamidade de vários municípios. Esse procedimento adotado pela Sembaia, presidente, tem realmente, tem dado muita importância, muito certo aos municípios. Os prefeitos são dirigentes, são corretos, tem trazido, tem promovido, sempre em dúvida, ao combate à pandemia. Estou falando pela nossa região. Todos os municípios aqui do sul de Minas estão, acima de tudo, atentos com todo o mecanismo, com toda a autonomia financeira para aplicar o dinheiro e o combate, contratando pessoas, agentes, inclusive sanitários, médicos, hospitais. Isso tem sido realmente de grande prudência. Então, quero mais uma vez parabenizar aí todos os nossos prefeitos da região, já reconhecidos os municípios por calamidade pública e tenho certeza que iremos fazer, com certeza, vencer esse momento que estamos vivendo. Quero agradecer a Vossa Excelência mais uma vez nessa oportunidade. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Dalmo Ribeiro Silva, defensor do municipalismo dos prefeitos de nossa Minas Gerais. Com a palavra, deputado Arley Santiago, para a declaração de voto, pelo prazo de cinco minutos, deputado Arley Santiago. Caro presidente, senhores deputados, nós estamos vendo aí um veto mantido, outro veto derrubado. Estou vendo aí os deputados formando opinião, principalmente com base no trabalho do relator Gustavo Valadares. E há pouco tempo recebi um telefonema aqui a respeito do membro do Conselho Municipal de Saúde de Montes Claros, o Roberto Coelho, que me liga para perguntar como e quando será o pagamento do pró-hosp de alguns hospitais. Nós sabemos que no governo anterior ficou muito atrasado, realmente, mas pelo que ele já me colocou, principalmente com relação ao hospital Arotorim, e aí por ilação eu já olho que deverão ser todos os hospitais, a gente realmente gostaria que a Secretaria de Estado da Saúde fizesse aí esse esforço, utilizasse esses recursos que tem vindo do governo federal para poder colocar o pró-hosp em dia. O pró-hosp não é verba extra, é uma verba que foi criada no tempo do Pestana, porque como a tabela do SUS, nos governos federais, ela praticamente ficou congelada por muitos e muitos anos, praticamente quase todos os procedimentos abaixo do custo, então o governo de Minas criou o pró-hosp. E aí essa verba, que não é extra, que é uma verba já incorporada ao trabalho dos hospitais, e nós já tivemos aí, nos últimos seis anos, mais de 5 mil leitos fechados em Minas Gerais, e nós não podemos, numa época de pandemia dessa, correr mais esse perigo. Então a gente gostaria muito que o secretário de governo determinasse, junto com o secretário da Saúde, o adjunto, que tem trabalhado com muita serenidade com esses poucos recursos, mas que, nesses poucos recursos, não deixasse de pagar o pró-hosp em dia, para que os hospitais consigam se manter em pé e cuidar da população. Está correndo o risco, inclusive, de não ter muitos hospitais dinheiro para pagar. Esses heróis da enfermagem, da portaria, os médicos, esses aí, a maioria dos hospitais, já está atrasando aí os salários, mas o pessoal da limpeza, enfim, os enfermeiros. Então, essa questão aí do pagamento do pró-hosp em dia é vital para a manutenção de leitos e a excelente prestação de serviços que os funcionários dos hospitais fazem com toda a Minas Gerais. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Arlen Santiago, cumprimentando vossa excelência. Passamos agora a palavra ao deputado Virgílio Guimarães, com a palavra para a declaração de voto por cinco minutos. Deputado Virgílio Guimarães. Presidente, cada vez que eu declaro a voto, eu sou obrigado a gastar um tempo com um assunto que nada tem a ver com o voto dado. Mas, sem dúvida nenhuma, a discussão veio aqui, brota sem parar, de questão de Belo Horizonte. Eu queria apenas esclarecer, eu conheço a periferia de Belo Horizonte, principalmente, o prefeito Carliu, está sendo exatamente um prefeito voltado para a periferia. Vai lá nas ocupações, vai lá nos lugares que mais necessitam de Belo Horizonte, é onde o senhor apoia maior, onde ele tem tido uma atuação vocacionada, sobretudo, para aqueles que mais precisam. Mas não é esse o nosso tempo. Eu queria dizer que votei com o relator nesses vetos. Acho que, até em alguns aspectos, eles não deveriam ter prevalecido. Mas, sendo agora, nesse período de coronavírus, nesse período da Covid, nós temos que ter uma compreensão maior sobre a necessidade de inversões, de investimentos, de produção, nesse momento que se avizia a crise econômica, que já está instalada no Brasil. E, segundo estudos, Minas Gerais vai ter, inclusive, talvez um impacto mais grave pela questão da produção e da recessão do Comércio Internacional dos Comodos, nós vamos ter um impacto maior do que a média nacional. Então, e, portanto, se justifica essa aprovação do que o relator votou, que ele vê que não foi mantido, foi derrubado. Ele tem a ver com as inversões, tem a ver com as necessidades atuais, portanto, do nosso Estado, vocacionado totalmente, não como está fazendo o governo federal no chamado orçamento de guerra. Além de muitos aspectos, foram corretos, mas muitos aspectos ali também, ele pega o ataque aos benefícios sociais, o que acaba jogando um gol contra nesse afano, nesse esforço de retomada da economia. Portanto, é que eu justifico, efetivamente, o voto dado por mim, pela bancada do PT e pelo nosso bloco. Obrigado, deputado Virgílio Guimarães. Vamos ouvir agora a deputada Laura Serrano, com a palavra para a declaração de voto por cinco minutos. Deputada Laura Serrano. Boa tarde, bom dia, desculpem, seu presidente, bom dia, colegas parlamentares. Eu venho declarar o meu voto em relação aos itens do veto que apreciamos hoje. O primeiro item que eu gostaria de manifestar é em relação ao veto que foi derrubado. Na verdade, esse dispositivo prevê a possibilidade de compensação de créditos tributários, no caso, em que o estado é devedor na compra de veículos automotores. Então, é uma possibilidade que beneficia ambos os credores e, por isso, gera resultados positivos para ambos os lados. Daí, o voto pela rejeição, seguindo o relator, para que esse dispositivo seja mantido e não vetado. Em relação aos dispositivos vetados, eu quero declarar aqui. Um deles geraria um impacto de cerca, teria o potencial de gerar um impacto de cerca de dois bilhões de reais no orçamento do estado, pois ele coloca uma possibilidade de transferência de créditos tributários entre credores de diferentes níveis de avaliação de risco. Portanto, poderia ser destinado essa troca aí para credores menos solventes, impactando nos valores do estado, o que acaba impactando, inclusive, na realização de políticas públicas, no próprio combate à pandemia, dado que hoje a gente tem aí uma possibilidade de frustração de receita de cerca de 7,5 bilhões de reais no orçamento já com déficit de 13 bilhões de reais. Os outros dois, um deles é mais simples, o veto foi feito por necessidade de adequação da técnica legislativa, se não poderia haver uma má interpretação da norma, e por fim, o veto é o dispositivo que estabelecia uma tabela de preços para imóveis que fossem alienados pelo estado. Isso é muito preocupante, porque obviamente que é necessário que essa alienação seja feita pelo valor de mercado, inclusive o estado poderia incorrer até mesmo improbidade administrativa, caso essas alienações, essas vendas de imóveis não sejam feitas pelo valor de mercado, e daria necessidade de manutenção desse veto. Então, essa é a minha declaração de voto em relação aos vetos, senhor presidente, portanto, votei com o relator e gostaria, inclusive, de parabenizar o relator, líder do meu bloco, o deputado Gustavo Valadares. Muito obrigada. Muito obrigado, deputada Laura Serrano. Vamos passar agora ao deputado Bartô, que tem prazo de cinco minutos para a declaração de voto. Deputado Bartô. Bom dia, presidente. Bom dia aos demais. Hoje foram votados os vetos sobre a questão de compensação de crédito. Então, o cerne da questão é exatamente, eu tenho uma dívida dívida com o estado e o estado tem uma dívida comigo. Vale a pena compensar? Vale a pena não. É legal compensar? É justo compensar? E uma vez que a dívida que o estado tem comigo representa um ativo para mim, e aquele ativo às vezes pode significar bastante, pode quebrar minha empresa ou não, eu posso transmitir esse ativo para outras pessoas. Então, acho que esse ativo cabe, como defensor do direito da propriedade, esse ativo que está na mão de quem é de direito, é dele, e ele pode fazer o que ele bem entender. Então, aqui tem o inciso quarto do artigo primeiro, que trata da compensação de dívidos no setor de veículos. O governo alegou que não fez os devidos estudos, eu entendo a preocupação do governo, entendo que ele está com um caixa muito deficitário, tem essa preocupação de resguardar a saída de caixa, mas como aquilo que eu falei, a dívida é um ativo de quem a tem. Então, e se eu devo ao estado e o estado me deve, por que eu tenho que pagar o estado e o estado não tem que me pagar? Então, para mim, é questão de coerência realmente. No parágrafo 7, artigo 2, fala sobre a relativação da seção da dívida, dívida, bem como também o artigo 8, fala da questão do mercado, essas transferências de seções de dívidas, e eu volto naquilo que eu falei. Se a dívida, se alguém tem uma dívida comigo, é um ativo que eu tenho, é um crédito que eu tenho, é um ativo financeiro. Então, se ele é meu, eu posso fazer o que eu bem entender, eu posso dar, posso vender, posso doar, e eu acho que não cabe a ninguém entrar nessa situação. Tem aqui também a inusitada, o parágrafo 1 do artigo 9, que fala sobre a questão da integralização do valor do imóvel para a Coab. Esse especificamente sou a favor do veto, porém, como ele estava sendo votado em bloco com outros dois vetos que eu entendo que seja mais importante para o direito da propriedade, onde a dívida que está na mão da empresa que tem essa dívida, com o estado, é um ativo dela, pode fazer o que ela bem entender, eu acabei votando também contrário o veto. Mas, deixar bem claro aqui que sou a favor do veto do parágrafo 1º, uma pena que foi votado em bloco. E assim fica minhas justificativas com relação a minha votação. Obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Bartô. Vamos passar agora a palavra a deputada Marília Campos, com a palavra por cinco minutos para declaração de voto. Deputada Marília Campos. Senhor presidente, senhores deputados, deputadas, nessa proposição de lei 2439, nos vetos, eu votei em branco nos dois vetos. Nós sabemos muito bem que o parlamento, ele tem que ser garantido sempre o espaço do debate, da discussão, e me senti muito prejudicada, porque tive acesso ao relatório de forma muito, foi agora, não tivemos nem condição de estudar, de ter uma posição, não apenas conhecer tecnicamente, mas politicamente os impactos que traz sobre a vida do setor produtivo e também sobre a arrecadação do Estado, e eu tinha uma expectativa de que nos encaminhamentos, na defesa da posição dos líderes, a gente tivesse uma oportunidade de conhecer os argumentos para aumentar a compreensão sobre a proposição que foi votada. Isso não aconteceu. Grande parte das intervenções, elas foram para discutir a situação de Belo Horizonte, a situação do Estado, a situação da pandemia, que tudo isso é muito importante, mas ela não contribuiu para esclarecer sobre a questão da proposição de lei e também sobre os vetos que foram apresentados. Infelizmente, agora a gente tem uma visão mais clara na declaração de voto, em particular da deputada Laura, do deputado Vigílio, do deputado Bartô, sobre de fato o que estava em jogo nessa proposição de lei e nos vetos apresentados. E são questões sérias, porque são questões tributárias que envolvem não apenas uma compreensão técnica, mas também política e por isso eu votei em branco nesses vetos, seu presidente. E quero, por fim, dizer que vi com muita preocupação as informações pela imprensa hoje de várias cidades do interior, pequenas cidades com 10 mil habitantes, com 6 mil habitantes, que já apresentam os casos de contaminação do vírus. E a grande questão é que não existe uma estrutura hospitalar para garantir o tratamento. Então, é motivo da nossa preocupação, não só porque lutamos para que todos tenham acesso ao tratamento, mas também uma preocupação porque é uma epidemia que pode estar se alastrando para o interior. Nesse sentido, então, é muito importante mantermos o isolamento social. Quero aqui mostrar, demonstrar o meu reconhecimento ao prefeito de Belo Horizonte, Calil, e aí eu não sou líder de situação e nem líder de oposição, mas manifestar um posicionamento enquanto cidadã, enquanto deputada, que a posição que o prefeito Calil está tendo em Belo Horizonte, ela protege não apenas os cidadãos e cidadãs da cidade de Belo Horizonte, mas toda Minas Gerais, em particular a cidade da região metropolitana, que tem como referência o posicionamento corajoso, cuidadoso do prefeito Calil com a sua cidade. E certamente essa posição, ela inspira que outros prefeitos e prefeitas tenham a mesma posição, mas mais do que isso, que os cidadãos e as cidadãs das outras cidades se referenciem na cidade de Belo Horizonte para se proteger dessa pandemia. Essas são as minhas palavras, senhor presidente. Muito obrigado, deputada Marília Campos, parabenizando vossa excelência pelo brilhante trabalho que realiza nesta casa. Vamos passar agora a palavra ao deputado doutor Jean Freire, com a palavra para a declaração de voto por cinco minutos. Deputado doutor Jean Freire. Senhor presidente, bom dia. Diretamente aqui do Vale do Jequitonha, para a declaração de voto. Senhor presidente, eu fico muito feliz com os trabalhos que essa casa, sobre a vossa presidência, sobre o comando de vossa senhoria tem tomado. É verdade que, se nós estivéssemos de maneira física presente, estaria mais fácil os trabalhos. Então, nós vamos aprendendo. Nós estamos tendo que aprender muitas coisas nesse momento. E estudar um veto, principalmente, dessa maneira, fica muito difícil. Então, eu quero aqui fazer cor a vários colegas, a Marília Campos, ao André Quintão, que colocou muito bem aí essa situação, que talvez, nas próximas vezes, nós pudéssemos receber um parecer antes. Mas fico feliz de ver vários colegas discutindo. E a importância de colocar um veto deste e outros que vão entrar na pauta é porque a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais tem responsabilidade com o Estado. E quer ajudar, inclusive, na questão econômica do Estado também. Mas, senhor presidente, eu não poderia deixar de dialogar outras questões. E não vou me acovardar de estar falando outras questões. Também não tenho nenhum aval, assim, ninguém me impediu, não sou líder de... Está parecendo que o prefeito Calil tem uma oposição e uma situação na Assembleia Legislativa. Mas eu vou muito na linha do que Marília Campos colocou. A dinâmica, o trabalho que Belo Horizonte tem feito tem ajudado muito o interior, tem ajudado muito o Estado de Minas Gerais. Não adianta outras autoridades virem falar dos números de Minas como se fosse responsabilidade delas. Não é só de uma pessoa, evidentemente, mas o trabalho que tem feito em Belo Horizonte. E de uma maneira muito clara e muito direta. O prefeito, ele simplesmente está escutando, ouvindo as autoridades. Eu acho muito interessante quando eu ouço algumas pessoas falar. É simples, é só usar máscara, é só passar o gel, é só lavar, é só usar o pedilúvio. É muito tranquilo, abrir o comércio. Gente, a cada dia as mortes estão aumentando nesse país. A cada dia. E já existe estudos mostrando que se em outros estados está mais avançado, vai, corre um grande risco, se não ser tomado medidas como estão sendo tomadas em Minas Gerais. Corre risco daqui chegar o momento de avançar também, principalmente quando a curva estiver caindo em outros estados. Então, às vezes, eu vejo falas parecendo que tudo está combinado com o vírus. Sabe aquela história da seleção brasileira? Assim, combinou com os russos? Parece que tudo está combinado com o vírus. Olha, vírus, você não vai contaminar alguém que esteja usando máscara. De maneira nenhuma. Você não vai contaminar o pequeno comerciante. Olha, gente, não existe esse combinado com o vírus. E se combinar, ele não vai obedecer. Então, se eu, na minha pequenez, posso dizer alguma coisa, é o seguinte. Vamos ouvir as autoridades sanitárias. Vamos aprender com os erros e acertos de outros lugares, de outros países, de outros estados. Estados brasileiros que demoraram a tomar medida ou que voltaram atrás e depois viram o que aconteceram lá com a curva. É o caso, por exemplo, de Santa Catarina. Então, senhor presidente, eu, nessa linha, quero parabenizar essa casa que tomou a atitude de chamar especialistas e discutir. Acho que nós temos que avançar muito mais ainda nessa questão. E apoiar as autoridades, sejam elas de qualquer partido político, que estejam tomando medidas no intuito de preservar vidas. É preservando vidas que nós vamos preservar a economia. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado doutor Jean Freire, direto aí do Jequitinhonha. Vamos ouvir agora, da Zona da Mata, o deputado Fernando Pacheco, com a palavra, por cinco minutos, para a declaração de voto. Deputado Fernando Pacheco. Bom dia, presidente da Assembleia Agostinho Patrosa, a todos os deputados e deputadas presentes, a todos que estão nos assistindo, aos funcionários que estão dando suporte técnico para essa videoconferência. Na verdade, eu nem ia me inscrever para declarar o voto, mas como eu cometi um ato falho, eu estou aqui na declaração de voto, me retratando, apesar de eu não conseguir o desfazimento do meu voto, eu votei errado, porque no meu roteiro eu coloquei o veto ao parágrafo 7º do artigo 2º como o primeiro voto. E no primeiro voto, na verdade, nós estávamos votando os três vetos mantidos. E eu fiz confusão, acabei votando não no primeiro voto, que era para ser sim, e não no segundo voto, que era para ser não. Então, eu quero me retratar com o líder do meu bloco, com a mesa diretora, com o líder dos outros blocos, e em especial atenção com o relator Gustavo Aladares, uma pessoa que eu admiro muito, já foi meu líder no bloco do governo quando eu estava no bloco do governo, e de forma nenhuma eu queria ir contra o relatório dele, até porque foi um brilhante relatório, e isso é para o bem do nosso Estado. Eu acompanho em gênero, número e grau todo o relatório, mas infelizmente, por uma falha minha, eu acabei votando errado, não posso mudar o voto. Então, eu me retrato com todos esses líderes e pessoas que representam a organicidade do processo legislativo, o meu descontrole pessoal aqui de não ter feito o voto, como o relator sugeriu, sendo que assim eu queria, mas infelizmente me equivoquei. Aproveito também, presidente, já que estou no uso da palavra, levantar o meu apreço pelo enfermeiro, pela enfermeira, que ontem teve o seu dia especial, que é um grande guardião da saúde, acompanha o médico em todas as providências, desde a atenção básica até a média e alta complexidade, também na área administrativa e também em assuntos de gestão. Os PSFs hoje só funcionam porque tem um enfermeiro para cuidar do PSF. Os hospitais são os primeiros que estão na linha de frente para um risco de contágio e no primeiro atendimento na triagem. Então, a todos os enfermeiros do Brasil e do mundo, que é o Dia Mundial do Enfermeiro, eu quero parabenizá-los por ontem e dizer que nós iremos lutar pela valorização em recursos, em carreira, em possibilidades de melhorias de condições de trabalho, EPIs, como já estamos fazendo, haja vista que foi feita a valorização do médico, mas ainda não a do enfermeiro. Estaremos brigando por esse guardião da saúde pública, assim eu me despeço e agradeço, presidente. E, novamente, peço desculpa a todos os colegas pelo ato falho de ter votado errado. Muito obrigado. Bom dia, presidente. Muito obrigado, deputado Fernando Pacheco. Isso acontece, é a primeira votação remota de um veto que a Assembleia faz na sua história, portanto, mas está mais do que justificado por vossa excelência, e nós conhecemos o caráter ainda de vossa excelência, e com certeza isso não repetirá pela sua competência também, sua dedicação a este parlamento e pelo trabalho que aqui realiza. Cumprido o objetivo da convocação, a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a reunião especial de logo mais às 14 horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se...